Ei, é você mesmo que apertou o play desse vídeo aqui. Escuta só, sabe por que Deus me trouxe hoje aqui? Pra dizer pra você que você não vai desistir? Você não vai parar? Deus tá vendo o que você está passando. Deus tá vendo essas pessoas que tão se levantando pra querer te desanimar. Pra querer te parar. Você tá triste agora aí? Por que tão se levantando pra tentar te destruir? Você está triste hoje nessa noite? Eu não ia nem entrar nessa life hoje, mas Deus tava me inquietando de uma tal forma. Porque Ele viu teu coração aí chorando agora nesse momento, sabia? Sabe como é que tá teu coração agora aí? Deslacerado. Pessoas que tão se levantando a qualquer custo. Pra querer te ver no chão. Pessoas que tão se levantando contra você. Pra ver você na destruição. Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer uma palavra pra teu coração. Que você não vai dar ouvido a essa situação, tá me entendendo? Você não vai dar ouvido pra essas pessoas que tão se levantando contra você. Alguém tá se levantando pra te desanimar, pra tu parar, pra tu desistir. Mas você não vai desistir porque quem tá contigo é Deus. Essa luta aí é pequena perante ao teu Deus. Pode ameaçar você. Pode julgar. Mas levanta essa cabeça aí agora. Levanta essa cabeça porque você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Levanta essa cabeça porque Deus te escolheu. Foi pra vencer. Você tá entendendo? Deus ele te chamou foi pra vencer. E por que você tá deixando essa luta te desanimar? Porque você tá deixando essas provas ser maiores do que a tua fé e a tua vontade de ficar de pé. Ei! Você não vai desistir porque eles tão se levantando. Eles tão tentando, mas eles não vão conseguir o objetivo que eles querem na tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida ainda nem começou. Porque eles tão começando a se levantar. Mas o que Deus vai começar a se levantar, o teu respeito é muito maior do que tu tem pedido a ele. Sabe o que Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui? E em três dias eu vou levantar e a minha glória será manifestada na tua casa. A minha glória, assim diz o Senhor, nessa noite pra tua vida. Será manifestada de uma tão maneira que essa humilhação aí você vai dizer assim, valeu a pena? Valeu a pena eu ser machucada? Valeu a pena essa humilhação? Valeu a pena o que eu tô passando? Você tá passando isso no silêncio. Deus tá vendo o que você tá passando aí agora. Agora, você tá sofrendo aí calada, no silêncio. Nem força, mas você tem mais pra aguentar, pra suportar sozinha. Tem momentos que você para aí nesse lugar e pensa que a vida não faz mais sentido pra você. Pensa que nada vai andar, que nada vai prosseguir. Parece que você só nasceu pra ser saco de pancada. Pessoal só tem feito você de saco de pancada, te massacrando, te humilhando. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Que Deus, Ele vai mudar a tua história. Tu não nasceu pra ser saco de pancada, não. Deus tá vendo você triste aí agora. Desanimada, desanimado. Com uma vontade de desejo de sumir. De desistir por causa da luta. A luta é grande, mas maior é o teu Deus. Ele tá dizendo pra você hoje. Eu sou maior do que essa luta. Não há barreira. Não há impedimento. Não há palavras ao contrário. Eles tão querendo ver tua queda, mas eles vão ver completamente algo diferente acontecer essa semana na tua vida. Algo extraordinário de Deus vai acontecer essa semana na tua vida. Talvez tu tá aí, tu tá sendo perseguida literalmente. Você tá sendo perseguido literalmente. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Que essa perseguição aí não é nada comparada ao teu Deus. Ele tá cessando hoje essa perseguição na tua vida. E quebrando todo o mal hereditário contra a tua vida. Talabara suria darabanai. Então levanta a cabeça agora e declara. Deus, eu não vou desistir. O inimigo vai ficar furioso. Declara aí nos comentários. Eu não vou desistir não. Porque o inimigo já escutou muito teus pensamentos. Ele tem escutado teus pensamentos por esses dias. De tu ter falado assim. Eu vou parar. Eu não tô mais aguentando. Eu não suporto mais isso. Essa vida não é a vida que eu pedi a Deus. Quantas das vezes você não tem dito esse mês. O que você está passando não é pra você. Mas eu garanto pra você que é no meio desse deserto. Que Deus vai te levantar. É no meio dessa luta que Ele vai te exaltar. E quem queria te ver no chão vai ter que contemplar o melhor de Deus na tua vida. Deus tá dando confirmação pra alguém aqui. Alguém te feriu. Alguém te machucou. E hoje fica atrás de fake. Olhando a tua vida. Olhando o teu face. Pessoas que você sabe que nem quer falar com você. Não te suporta. Mas não deixa de olhar a tua vida. Não deixa de buscar. De olhar. De observar. Pra saber o que tu tá fazendo. Onde é que tu tá. Pra saber o que tu já postou hoje. Tá entendendo? Nunca poste derrota na tua vida. Mas pastor, eu vou postar porque eu tô triste. Não. Você não vai dar cabimento ao diabo. Porque é isso que Ele quer que você poste. Que tá triste. Que tá desanimada. Que a coisa não tá dando certo. Que a vida financeira tá um desastre. Que o casamento vai terminar. Aí vai indireto. Aí você posta que tá triste. Você posta que tá em depressão. Isso e aquilo. Deus tá dizendo. Eu não mandei você fazer isso. O que eu mandei você fazer. Sabe o que é? Ficar na posição de perseverança. É o diabo batendo em você. E você dizendo. Eu tô firme. Não saio do lugar. Quem tem que sair é Satanás. Porque nem casa ele tem. Quanto mais família. Labaraçúria. A tua família é de Deus. A tua vida é de Deus. Manda esse capeta do inferno embora. Porque quem manda na tua vida. Já tem dono que se chama Jesus da tua vida. Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui nessa noite. Que hora é? 10 horas e 25. Vai dar 10 e meia da noite. Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui. Foi até hoje essa humilhação na tua vida. Que tu tem vivenciado calada. Labar. Foi até hoje essa humilhação que você tem vivenciado dentro dessa casa. Foi até hoje. Deus tá dizendo pra alguém aqui. Eu tô cessando o planto de alguém hoje. Eu tô batendo o martelo do basta. Que prepara pra uma reviravolta que Deus vai te dar nessa casa. E muita gente vai ficar sem entender de onde foi que Deus fez pra te tirar dessa situação. Você vai... A panelinha tá formada. Tão falando do teu nome. Tão falando ao teu respeito. Tão falando das tuas falhas. Dos teus erros. Mas essas panelinhas sujas. Essas panelinhas. Tudo fedorentas. Fofoqueiro. Fofoqueiras. Elas vão ter que entender que o teu Deus é cheiroso. Limpo e maravilhoso. E ele te escolheu. Não foi pra perder não. Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui. Não se preocupe com a panelinha. Se preocupe tão somente com aquele que bate o martelo. Bata a justiça. É promotor, juiz, advogado. E ele tá entrando nessa causa por você hoje nessa noite. Não se preocupe com a panelinha formada. Deus tá vendo. Deixa eles comemorarem. Ela sumiu. Nós conseguimos acabar com ele. Nós conseguimos acabar com ela. Eles estão enganados. Eles estão enganados. Sabe por quê? Porque quem pode acabar com algo que é propósito de Deus. Deus tá dizendo pra você que você não vai morrer nessa luta não. Que Deus tem propósito na tua vida. A panelinha tá falando. A fofocagem tá grande. Mas essa panelinha não é maior do que a presença de Deus. Essa panelinha não é maior. Sabe com o quê? Com os propósitos que Deus tem na tua vida. Quanto você não tem aguentado indireta calada aí do outro lado. Quanto você não tem aguentado falando. A pastora indireta tá tão grande. Pastora que a minha vontade é de responder. Mas Deus tá dizendo pra você como diz a palavra. Não responda. Não se justifica. Quem se justifica sou eu. Eu vou entrar na peleja agora por você. E te prepara. Porque eu vou pesar minha mão naqueles que te feriram. Naqueles que te machucaram. Eu sou Deus que sou justo pelo certo. Eu sou Deus que sou justo pelo certo. Lebracho, manaraia. Eu tô vendo uma pessoa aqui que foi injustiçada. Mas Deus manda dizer pra justiça. Que fizeram contra a tua vida. A internet tá caindo, irmão. A internet tá caindo. Vai dando glória. Vai apertando esse coraçãozinho aí embaixo. Vai apertando. Porque a internet tá caindo aqui. Direto. A internet tá caindo. Escute. Por mais que o inimigo mude a rotatória. Do objetivo de você chegar. Deus sempre mostra a saída. Tá entendendo? Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando. Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você. Que essa situação eu tô cessando hoje. Há uma recompensa em três dias. Que vai chegar na mão de alguém que tá crendo aqui agora. E te prepara em três dias. Pra tu saber que Deus é Deus na tua vida. Ele vai te levantar financeiramente. De uma tremenda forma. Que muita gente que não te deu a mão. Vai ter que olhar pra você com um olhar de exaltação. Vai ter que olhar pra você e dizer assim. Não tô acreditando. Essa mudança é tão grande. Malamã. Sabe o que é isso? É porque enquanto largaram mão de você. Deus tava trabalhando a teu favor. Tem pessoas que tá aqui sendo injustiçada. Mas Deus tá trabalhando ao favor nessa noite. E nessa madrugada de planto. De choro. De tristeza. De desânimo. Deus tá dizendo. Nessa noite. Eu estou trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. Nessa noite. Levanta a cabeça. Porque não é tempo de desistir não. Não é tempo de largar o barco. Não é tempo de largar. Não é tempo de sair da porta. Mardoqueu. Fica na porta mulher. Não desista desse casamento. Não desista dessa casa. Não desista dos teus sonhos. Dos teus projetos. Mesmo que esteja machucando. Tá doendo. Tá ferindo. Não desista. Porque quem tá contigo é Deus. Eu não sei porque você ainda não compartilhou. Já tem 800 pessoas me assistindo aqui. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Escute. Eu não sei porque Deus me mostra aqui alguém. Que foi humilhado por esses dias. Humilhada por esses dias. Por alguém. Alguém que você fez muito. Vou falar. Alguém que você fez muito por ela. Por ele. E essa pessoa por esses dias. Se deixou mais rasa do que o chão. Se deixou mais raso do que o chão. Mas deixa eu te falar qual é o segredo agora. Sabe qual é o segredo? O segredo agora é que você evoluiu. Porque você não é mais aquela besta. Aquele besta. Aquele tolo. Aquela tola. Você agora é diferente. Quando as pessoas elas não conseguem o que elas querem de nós. Elas começam a destratar a gente. Talvez você tá passando por isso agora. Talvez você aprendeu a dizer não no lugar de tanto sim. E hoje você tá apanhando daquela pessoa que nem imaginaria. Muitas das vezes Deus muda de opinião usando a nossa própria boca. Pra mostrar quem é quem e quem tá do nosso lado. Deus tá dizendo pra você hoje. Eu não quero pra você pra perto quem eu botei pra longe. Eu sou o Deus que leva pra longe aquilo que não te edifica. Aquilo que só vem pra te sugar. Aquilo que só vem pra tirar o que é teu. Labaraçúria. Eu vejo pessoas aqui tendo mudança de vida. Você vai deixar de ser bagaço de satanás. Porque é isso que satanás quer na sua vida. Ele quer tirar até o que tu não tem. E depois que tu não tiver nada. Vai nem ligar pra você. Fazer que com você não exista. Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra uma mulher. Eu tô cessando teu planto hoje. Porque eu escutei tua oração naquela madrugada, mulher. Eu escutei o teu choro dentro dessa casa. E te prepara porque não foi em vão. Tá preocupada com o quê? Sabe o que Deus me mostra aqui? Você é muito preocupada. Você tá muito inquieta aí nesse lugar. Tá entendendo? Tira essa ansiedade, esse inquieto do teu coração. Deus tá dizendo pra você hoje nessa noite. Já vai dar certo. Vai dar tempo. Vai ser perfeito. Vai ser agradável. E vai ser maior do que tu tem imaginado. Leite. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Lémi ou do Loboria. Vai compartilhando aí. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai compartilhando nos grupos aí. Não se preocupe quem sai da tua vida. Se preocupa com aquele que fica. Que é Deus. Deus tá dizendo pra alguém aqui. Você não tá só nesse barco não. Você tem pensado que tá só. Você tem pensado que você está só. Que você tá sofrendo. Que você não tá sendo ouvida. Que Deus não tá vendo o que você tá passando. E ele manda dizer pra você hoje nessa noite. Eu tô vendo. Eu tô escutando. Eu tô agindo. Mas eu vou preparar o melhor no momento certo. Tem banquete grande. E aí chegando aí. Dela barabarabara. Sai. Não fique se desmenosprezando a si mesma. Ah, eu não valo nada. Ah, eu não presto pra nada. Ah, que não sei o que. Para com isso. Deus tá dizendo pra você. Você presta. Você é valiosa. Você é valioso. Você é uma joia tão preciosa. E é por isso que o diabo faz de tudo. Pra apagar o teu brilho. Pra apagar verdadeiramente o que Deus tem contigo. Eu vejo pessoas aqui lutando. Lutando pra sobreviver. Tanto espiritualmente como carnalmente. Mas eu vejo uma reviravolta por esses dias da tua vida. Prepara o telefone. Porque vai tocar. E quando tocar não vai ser notícia de morte, não. Não vai ser notícia de ameaça, não. Vai ser notícia de reviravolta. Porque é aquilo que Deus te prometeu a cumprir. Ele tá dizendo hoje nessa noite. Te prepara pra ser realizado. Te prepara pra se realizar por esses dias. O que eu vou fazer literalmente na tua vida. Alguém tem te subestimado. Alguém tem te subestimado. Alguém tem te subestimado a tua fé. Subestimado o Deus que você tem. Ah, Deus vai mudar a vida dela nada. Ah, do jeito que tá vai ficar. Se engana. Deus já tá escrevendo a caneta dele com papel de ouro. Ele já tá escrevendo a data. O minuto. O segundo. O dia certo na tua vida. Então se tranquiliza aí. Levanta a cabeça. Porque esse diabo não vai conseguir te matar não, mulher. Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você que essa luta não vai te matar. Esse deserto não vai te matar. Essa luta não vai te matar. Porque Deus não vai deixar. Você tava pensando em parar esses dias, né? Sabe por quê? Porque você se sente cansada. Há um peso sobre você que você já não tá mais suportando. A opressão do diabo. A opressão de pessoas invejosas que querem ver você na destruição. Tem pessoas que tem se levantado contra a tua vida. Enquanto não te derrubar, não se assossega. Mas eu quero ser boca de profeta pra vocês dessa noite. Eles podem se levantar. Eles podem investir. Eles podem fazer o que for. Mas eles não vão conseguir. Sabe por que tem pessoas que tem ódio de você? Você tá aí do outro lado. Você tá chorando já. Você tá sentindo Deus falando contigo. Tem pessoas que querem ver você sabe como na destruição. Querem ver você sabe como em cima de uma cama depressiva. Cheio de medicamento. Caída. Mas tem pessoas que querem te parar porque sabem exatamente da tua capacidade de vencer. Sabe exatamente do talento que Deus colocou no teu coração. E tu acha que essas pessoas que não tem nada vai se conformar ver você que é pequena. Que é pequeno crescer de uma hora pra outra. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus te escolheu foi pra crescer mesmo. Eles vão ter que aceitar. Vão passar mal. Você tá igual rivotril do céu. Ou eles vão ter que aceitar. Vai morrer passando mal. Deus tá te acalmando hoje aqui espiritualmente mulher. Eu não sei porque eu vejo aqui uma mulher. O espírito dela tá perturbado. Alabaia. Alassori. Amanai. Eu vejo aqui uma mulher dentro de uma casa. Um espírito de loucura. Que invade a casa dela pra querer acabar com a vida dela cheia de tribulação. Eu vejo como se tivesse uma mulher agora chorando. Dizendo assim. Deus tá falando comigo. Eu precisava entrar nessa transmissão. Porque eu tô ferida. Tô machucada. Meu coração. Deus tá sangrando nessa noite. Mas Deus manda dizer pra você filha. Eu sou eu que te escolhi na terra. Alabaia. Não tem nada que possa deter o meu poder aí nesse lugar. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Sabe o que eu vejo aqui que Deus tá me mostrando na vida de alguém? Começar a falar os nomes aqui. Eu vejo alguém aqui preocupada com alguém da própria família. E isso, sabe o que tem acontecido na tua vida? Tem tirado a tua paz. Talvez o teu problema tá acontecendo exatamente por causa de alguém. Porque você tem resolvido o problema dos outros. Tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá se preocupando com o teu filho. Você tá se preocupando com a tua filha. Enquanto Deus tá dizendo pra você hoje nessa noite. Eu tô cuidando deles. Não precisa se matar. Não precisa se preocupar. Tem mulheres que tá aqui. Que vê a hora arrancar os cabelos de tanta preocupação. Eu vou falar algo aqui que Deus tá mandando dizer pra alguém. A bruxaria que foi feita tá caindo por terra hoje. Porque Deus me mostra mulheres aqui que o cabelo tem caído ultimamente. Mas Deus tá quebrando o encantamento da inveja contra a tua vida. Porque há uma penina que tem se levantado contra você. Que tem olhado pra você com um olhar de cobra. Com um olhar de desprezo. Com um olhar de dizendo assim. Essa daí não vale nada. Mas foi até hoje que esse cabelo caiu. Deus manda dizer. Porque ele tá entrando com a cura capilar hoje. E não há encantamento do inferno. A oração contrária que acabe com a tua vida. Deus tá dizendo pra alguém hoje nessa noite aqui. Não te preocupa com a injustiça que foi feita contra a tua vida. A injustiça que fizeram. Marcou a tua história até hoje. Até hoje. Você tá emagoada. Pela injustiça que fizeram com você. Eu tô mentindo? Até hoje você tá aí. Alguém fez de tudo. Literalmente. Entrou na tua vida. Você acreditou que a pessoa ia te ajudar. Você acreditou que aquela pessoa era verdadeira. Você acreditou. Você deixou essa pessoa entrar na tua vida. E quando pensa que não. A pessoa começou a destruir a tua vida assim. Devagar. E você foi descobrindo. Decepção. Choro. Choro. Mas Deus manda dizer pra você. Que a injustiça que fizeram contigo. Só foi. Pra botar Deus. Pra Deus te colocar lá em cima. Pastor. Sofriu uma decepção tão grande. Até hoje eu tô ferida com essa decepção. Quem te viu no prejuízo. Vai ter que te ver na vitória. Tá lá baia. Quem te viu chorando no prejuízo. Vai ter que chorar com a tua vitória. Porque não vai ser pouca não. Sabe o que eu vejo aqui? Alguém Deus me mostrando agora. Eu vejo como se uma mulher. Eu vejo como se uma mulher gravasse aqui um DVD. Meu Deus. O que é isso? Deus nunca mandou falar isso aqui. Mas eu tô mandando falar hoje. Eu vejo como uma mulher aqui. Que tá nessa life agora. Vai gravar um DVD. Que DVD é esse, pastor? Vai ser o DVD da tua virada. Vai ser o DVD que você vai filmar. A grandeza de Deus na tua vida. Te prepara pra filmar todo sorriso que tu tiver. Porque muita gente vai ficar sem acreditar. Porque o banquete vai ser grande. A festa vai ser grande. Muita gente vai ter que ver esse teu vídeo de vitória. De reviravolta. E vai ter que dizer assim. Eu não tô acreditando que esse DVD. Tô acreditando. No lugar da vergonha tem dupla honra. Eita lá baia. Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui. Aonde tu foi mais pisada. Aonde tu foi mais humilhada. Tu ainda vai voltar naquela terra. Não pra sofrer. Mas pra mostrar pra todos. Que te deixaram igual tapete. Te prepara pra voltar triunfadamente. Vai compartilhando. Tem mil e trezentas pessoas me assistindo nessa live. Vai compartilhando. Quando eu começar a botar o nome nesse caderno aqui. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Escute. Você vai voltar. Triunfadamente pra aquele lugar de humilhação. Pastor eu vou voltar. Sabe por que você vai voltar? Porque Deus não faz nada pela metade. Tu tá me entendendo? Deus não faz nada pela metade. Porque eu vejo aqui uma mulher. Deus colocando uma chave na mão dela. E essa chave que Deus vai colocar. Eu vejo várias chaves na mão. É várias. Não é só uma não. Te prepara pra ter o que é teu. Porque se alguém te humilhou pelo que tinha. Vai ter que. Vai ter que se entender. E ver. Que Deus é aquele que coloca muito mais da mão daquele que não tem. Então levanta a cabeça. Não deixa essa fúria do diabo acabar com a tua vida não. Não deixa essas panelinhas. Essas fofocagens. Essa inveja acabar com a tua vida não. Tem pessoas que tem até te ameaçado. Pra te amedrontar. E tu desistir do propósito de Deus na tua vida. Aí você vai dar gosto pra esses bandicão. De se isolar dentro de um quarto. Ficar depressiva numa casa. De querer ficar só chorando triste. De cabeça baixa. Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você. Eu não te chamei pra isso. Eu não te chamei pra andar de cabeça baixinha. Eu não te chamei pra tu recuar. Recuar e olhar pra trás e correr. Não. Deus ele te chamou sabe pra quê? Pra guerrear. Por que pastor? Porque ele te conhece. Ele viu você por esses dias. Triste e calada. Alguém te feriu de uma tal maneira. Que você ficou calada. E não contou a ninguém. Sabe por quê? Porque você sabe o dono. Que sabe trabalhar. Tá entendendo? Eu sei que é difícil engolir. Calada. Eu sei que é difícil aguentar. Humilhação calada. Engolir. Calada. Eu sei que é difícil aguentar. Mas você não tá só. A obra de um inimigo contra a tua vida caiu pro terra hoje. Tu crê? Alguém tava planejando. Já tava falando. Espalhando a má notícia ao teu respeito. Pra te ver no chão. Alguém falou pra alguém. Sentado numa mesa. Na casa de alguém. E falou assim. Ela não vai aguentar. Vai cair. Alguém tem falado. Que ia chegar a tua hora. De acontecer coisa ruim na tua vida. Alguém falou pra você. Jogou a palavra de maldição. Você não vai conseguir ficar muito tempo de pé. Não foi? Mas esquece de um detalhe. Que quem te sustenta é Deus. Com a deixa da sua justiça. Não é qualquer um. Então se alguém tá se levantando. Pra te ver no chão. Ah. Vai perder tempo. Porque esse casamento aí pertence a Deus. Essa família. A qual você tem lutado. Até o que você não pode lutar. Até com poucas forças que você tem lutado. Essa família é projeto de Deus. Talvez pessoas ficam olhando pra você. Pessoas ficam comentando pelas coxas. Porque não tem coragem de falar na tua frente. Ficar falando assim. Como é que essa mulher ainda aguenta estar naquela casa? Tem pessoas que ficam comentando com outras pessoas. Como é que ela ainda aguenta estar lá naquele lugar? Como é que ela ainda aguenta esse sofrimento? Essa humilhação? Só que esquece que é propósito de Deus. Você tá passando por isso aí. Dentro dessa casa. Nesse lugar. Ninguém entende a luta. Ninguém entende. Mas é propósito de Deus. Deus só coloca a gente no cativeiro. Se tiver propósito de crescimento. De vitória. Você tá entendendo? Muitos não tão entendendo o que tu tá passando. Mas é propósito de Deus. O que você tá passando aí nesse lugar é propósito de Deus. E o propósito de Deus é grande. Não é pequeno não, viu? Ele é advogado. Ele é juiz. Promotor. Levanta a cabeça enquanto é tempo. Eles tão comentando. Ela desistiu. Talvez você quis abrir os olhos de muita gente. Muita gente ficou contra você. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Talvez você queria abrir os olhos de muita gente. Mas sabe o que aconteceu? Se viraram contra você. Exatamente as pessoas que você queria que abrisse os olhos. Se virou contra você. Sabe o que Deus tá dizendo aqui? Não se preocupe. Não ligue com os ingratos. Sabe por quê? Porque a recompensa vem de Deus. A recompensa vem do alto na tua vida. Não se sinta desvalorizada. E a pior pessoa desse mundo não. Ei, olha aqui pra mim. Não se sinta ao nada não. Porque Deus ele te ama de uma tal maneira. Que até a bruxaria tá quebrando hoje. Meu Deus. Eu vejo uma bruxaria feita na vida de alguém. Eu vejo como se uma mulher. Ela é baixa. Ela é meio morena. Tem um cabelo meio escuro. Ela é tchô. Que é me dela. Súria. E ela tá fazendo bruxaria pra uma mulher. Que ela tá aqui se arrepiando toda. Deus tá falando com ela. Dá pra mandar a barra. Súria. Eu não sei porquê eu vejo o nome de uma jovem chamada Jamile. Eu vejo o nome de uma jovem chamada Jamile. Mas eu vejo Deus assim fechando a sepultura. Deus tá fechando hoje a sepultura na vida de uma jovem chamada Jamile hoje aqui. Vai compartilhando essa live aí. Se você puder compartilhar. Compartilha com fé. Vai apertando aqui no coraçãozinho também. Porque já começaram a atacar a live aqui. Falou de quebrar a bruxaria. O diabo já começa a atacar. Vai compartilhando e comenta aqui nos comentários. Pastor, eu compartilhei. Fale quantas vezes você compartilhou aí. Fale quantas vezes você compartilhou. Hoje tem um copo de água, viu? Pra quem tá com dor de cabeça. Pega um copo com água aí. Já deixa do lado do celular. Pra quem tá sentindo dor. Aqui. No estômago. Pode pegar um copo com água que vai ter a oração do milagre hoje aqui. Vou começar a falar aqui o que Deus mandar. Vai compartilhando e comenta aí. Pastor, eu compartilhei. Que eu vou começar a colocar o nome aqui. E nessa madrugada. Deus vai mudar a história de muita gente que tá aqui. O diabo tem se levantado e colocado o teu nome na boca do sapo. Mas eu quero ver se o sapo vai poder mais do que o caderno de poder de oração. Eu quero ver se esse sapo é mais fácil o sapo morrer. E Deus terá o teu nome naquele lugar. Porque tu vai estar debaixo de uma oração potente. Vai compartilhar. Deixa eu ver quem tá compartilhando aqui. 1.300 pessoas já compartilharam e 1.300 apertaram no coração. Vá apertando no coraçãozinho aqui embaixo. Vá apertando no coraçãozinho aí embaixo. Vá apertando porque tô atacando a life aqui. E essa life não vai cair. Toda vez a life cai. Mas hoje não vai cair não, viu? Comenta aí quantas vezes você compartilhou. Deus tá dizendo pra mim hoje nessa noite aqui. Que uma pessoa por esses dias. E não vai ser muitos dias. Ainda vai ser essa semana. Antes de virar esse mês que se chama abril. Deus manda dizer aqui pra alguém. Que financeiramente Deus vai dar uma guinada. Porque Deus tá me mostrando alguém aqui. Pela visão espiritual agora. Deus me mostra nitidamente alguém aqui preocupada. Com algo que tá travado na vida. Eu vou falar papai. Eu não sei porque você ainda não compartilhou e comentou o que compartilhou aqui. Vai compartilhando e comenta. Pastor, eu compartilhei sete vezes. Cinco vezes. Dez vezes. Vai comentando. Escuta. Eu vejo alguém aqui sendo levantada financeiramente. Deus tá mandando providência, viu? E isso aqui você pode fazer prova. Eu sou profeta. Faça a prova de Deus. Ela para a sua. Se Deus não fizer. Antes de terminar esse mês. Eu deixo de ser profeta e paro de fazer live. Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui. Financeiramente. Ele vai dar uma guinada. Antes desse mês terminar. Conta tão somente a partir dessa live de hoje. Pra o que Deus vai fazer aí na tua vida. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Deixa eu ver o que compartilhou aqui. Mil e quatrocentas pessoas já compartilharam. E mil e quatrocentas apertaram aqui no coraçãozinho. Vai apertando no coraçãozinho aqui também. Pra ajudar a live pra não cair. Porque tão atacando a live aqui. E eles tão tentando derrubar. Vai apertando no coraçãozinho aqui. A Erika compartilhou em dez grupos. Sabe o que Deus me mostra na tua vida? Deus me mostra na tua vida. Eu vou ser muito cansada. Espiritualmente e financeiramente. Tu tá chegando no limite. Mas eu vejo Deus dizendo assim pra ti hoje nessa noite. Filha. Eu vou te levantar de uma tal maneira. Que eu vou te surpreender quando não tiver mais nada. Quando tiver no fim do fim. É você mesmo, Erika. Vai compartilhando e continua compartilhando aí. Deus manda dizer pra você que o tempo de cantar na tua vida. Está chegando de glorificação de vitória. A Erika. Anotei teu nome aqui nesse caderno. Porque eu creio que a minha oração de hoje. Nessa madrugada. Vai concluir. Esse propósito que Deus mandou falar pra você. Vida financeira e espiritual foi o que Deus me mostrou. Restauração. Vai compartilhando e comenta aí, irmão. Tem muita gente comentando. Vai compartilhando e comenta. Eu vejo uma pessoa aqui. Que Deus tá me mostrando que tá sendo perseguida por uma inveja muito grande. Pessoas sabem que você tem uma vida mais ou menos. Sabe que você guardou a reserva. E tem pessoas invejosas. Que tá querendo tirar o que você tem. Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra alguém. Tá caindo por terra hoje a inveja. Tá caindo por terra hoje o olho grande contra a tua família. Contra a tua vida. Não vão conseguir acabar com a tua vida financeira. Não vão conseguir acabar com a tua autoestima. Com a tua vontade de pelejar e de estar de pé. Comenta aí embaixo se você compartilhou, irmão. Comenta aí embaixo se você compartilhou pra mim ver. Compartilha aqui, ó. Já mil e novecentas pessoas já compartilhou. Vá apertando no coraçãozinho aqui embaixo. Vá apertando no coraçãozinho aqui da live. Vá apertando aqui no joinha. Porque tão atacando a live aqui, ó. Tô vendo aqui um monte de gente atacando a live. A fúria do diabo já começou. Essa irmã chamada Luciene. Sabe o que Deus me mostra na tua vida, filha? Eu vejo como Deus quebra o coração de pedra. Meu Deus. Tu tem pedido tanto pela vida do homem. Lucilene Soares. Tu tem pedido tanto pela vida do homem, mulher. E Deus me mostra pra te dizer hoje nessa tarde. Que ele tá debaixo de maldição. Tu acredita? Labaraçou, meu decai. Eu não sei porque Deus me mostra uma mulher. Que tem jogado maldição na vida desse homem. De prato. Eu não te conheço. Eu nunca te vi. Tô vendo você aqui pela primeira vez que tu comentou aí na live. Enquanto tu comentava, Deus tá dizendo. Diga pra ela que eu tô visitando um homem agora. E quebrando o coração de pedra. Restaurando ele de dentro pra fora. Ela se prepara porque o homem vai tá diferente a partir de hoje pra amanhã. Eu sou Deus que quebra o arco. Corta a lança. Desfaça o embaraço. Quebra o vaso. Faça um vaso novo. Eu sou Deus que restaura aquilo que tá quebrado. Labaraçou. Eu anotei teu nome aqui porque eu vou tá orando de madrugada por você. E eu quero ver Deus quebrando o coração do homem. Restaurando ele de dentro pra fora. Vai comentando. Pastor, compartilhei. Vai comentando. Vai comentando. Compartilhe. E aperta no coração. Compartilhe. Aperta nesse coração aqui embaixo. Compartilhe. Aperta no coraçãozinho aí embaixo. Aperta. Vai apertando nesse coração. Escuta. Eita. Lá vai. Chorinha. Pedecana. Lá vai. Meu Deus. Shhh. Deus tá dizendo aqui pra uma mulher hoje que não se preocupe com a sua mãe. Porque eu tô cuidando da saúde dela. Meu Deus. Tem uma mulher que ela tá aqui. E Deus me mostra uma preocupação muito grande com a mãe dela. E Deus tá dizendo pra você hoje. Eu tô entrando com cura. Na vida da tua mãe hoje. Com restauração naquela casa. Lá baixo. Abarabara. Sônia. Sabe o que Deus tá dizendo aqui pra mim agora? Se pela fé eu vou falar. Deus tá livrando uma mulher de um derrame aqui. Enquanto você tá orando. Se arrepiando. Deus tá falando contigo aí. Eu estou livrando alguém da tua família de um derrame hoje. Porque o diabo tinha preparado a cova. Mas Deus preparou. Foi livramento. Quem pode chegar mais primeiro? Deus ou a morte? Então Deus tá dizendo. Eu cheguei primeiro. Mandei a morte bater em retirada. Porque ainda não chegou o tempo. E o tempo é meu. Eu vou fazer algo grande na vida dos teus. E muitos vão ter que aceitar que eu sou Deus na tua vida. Que eu tenho um propósito na terra. Vai compartilhando e comenta aí. Vai compartilhando e comenta. Pastor, já compartilhei. Vai comentando. Aperta no coraçãozinho aqui embaixo. Vai apertando nesse coração. Vai apertando. Tem dois mil pessoas me assistindo aqui. Dois mil e duzentas. Vai apertando nesse coração. Porque estão atacando a life aqui. Estão tentando derrubar a life. Já começaram a atacar a life pra tentar derrubar. Então vai apertando aqui nesse coração. Comenta aí nos comentários. Pastor, eu compartilhei dez vezes. Trinta vezes. Comenta aí pra mim saber quantas vezes você compartilhou. Deixa eu ver aqui. Dois mil pessoas já compartilhou. Eu tô vendo aqui. Dois mil e cem. Escuta aí. Escuta. Eita, Jesus é forte. Escuta só. É pra você que compartilhou. Deus tá me mostrando. Escuta. Sabe o que eu vejo hoje aqui? Deus me mostrando agora o profundo. Eu vejo uma mulher engravidando aqui. E o médico falou que não poderia mais. Você tá entendendo? O médico falou que não ia ter mais jeito. O médico falou que não tinha mais jeito. Que você tinha que se conformar com o resultado da situação. Mas Deus me trouxe hoje aqui pra ser profeta e boca de profeta na tua vida. Pra dizer pra você que a medicina que falou foi desenganada hoje. Porque Deus hoje tá fazendo um algo diferente acontecer nesse lugar. Eu não sei por quanto tempo você tem pedido a Deus. Mas o impossível. Ele já tá gerando agora nessa noite na tua vida. A palavra de Deus vai falar se você pedir com fé e com fé pedir. E se você tiver fé. O propósito é realizado. É fé. Tem fé? Então continuando o propósito. Comenta aí, irmão. Pastor, eu compartilhei tanto. Irmãos, eu não tô vendo vocês comentando aí. Aqui não dá pra ver, não. 2.100 pessoas que compartilharam. Vá apertando no coraçãozinho aqui porque estão atacando a life. Vá apertando esse coraçãozinho. Porque estão atacando a life aqui pra derrubar. Mas não vão conseguir, não. Escute. Deus tá dizendo pra uma mulher. Comenta aí nos comentários. Pastor, eu compartilhei. Pastor, eu compartilhei dez vezes, cinco vezes. Eu preciso ver teu comentário, irmão. Porque eu não tô vendo. Muita gente tá botando aí pedido de oração. Tá chorando. Mas tu tá falando que compartilhou. Compartilha. Compartilha e comenta. Compartilha e comenta. Você aperta aqui embaixo. É teus grupos. Você compartilhando os grupos. Amém? Escute. Essa irmã chamada Sidneia. Que tá aí comentando. Que eu tô vendo muito. Ela dizendo que eu compartilhei. Sidneia. Ó. Sabe o que Deus me mostra na tua vida, filha? Presta atenção aqui. Olha pra mim. Há uma rejeição. Da parte de pessoas da tua própria família. Que o diabo tem se levantado pra te tristecer com palavras. Já tô atacando a life aqui pra tirar minha atenção. Mas eu não vou sair do foco, não. Eu vou logo bloqueando. Quem comentar aqui eu bloqueio na hora. O diabo tá se levantando nessa life aqui. Já atacando a life. Irmãos. Vai compartilhando e comenta. Pastor, eu compartilhei. Pastor, eu tô compartilhando. Comenta aí. Porque tão atacando a life aqui. Eu tô vendo os comentários e tô bloqueando. Tô vendo os comentários de ataque. E eu tô bloqueando. A fura do diabo já tá agrando nessa life. Olha ela confirmando aí. Deixa eu concluir. Porque Deus tá me mostrando aqui. Ó. Botei teu nome aqui. Porque eu vejo uma rejeição da parte da tua família. De alguém. Contra a tua vida. E isso tem magoado o teu coração. Isso tem ferido a tua alma. Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você que não fique triste não. Sabe por quê? Porque eu vejo um pedido de perdão. Que Deus tá marcando encontro com alguém. Ele é preto. Como um telefai. Eu vejo como Deus inquieta o sono de alguém. Enquanto não te pedir perdão. Não vai conseguir inquietação no sono. Deus tá tirando o sono de alguém. E te prepara pra um pedido de perdão. Porque é alguém que te machucou. Te magoou. Te pisou. Te humilhou. E te escanteou. Te desprezou. Deus tá marcando encontro pra pedir perdão. Te prepara o perdão de Deus tá chegando. Lembra que tá muito forte aqui. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Aperta nesse coraçãozinho aqui embaixo. Vai apertando nesse coraçãozinho aqui. Tão atacando muito essa life, irmão. Não é brincadeira não. Tão atacando a fúria do diabo. Tá muito grande aqui. Tá forte. Aline Mota. Deixa eu te falar algo aqui, Aline. Mota. Com dois P, né? Aline. Quando eu anotava teu nome aqui. Sabe o que Deus me mostrava? Na tua vida. Eu vejo uma inveja tão grande na tua vida. Tu é uma jovem. Né? Eu vejo uma inveja que te assola de uma tal maneira. E pessoas que tem se aproximado de você. Com inveja de você. Tem inveja de você. Tem inveja até do teu cabelo. E tem mais. Tem pessoas que se mudou da rua. Passou. E mudou a rotatória do caminho. Sabe pra quê? Por quê, pastor? Pra não ter que olhar pra você. Pra não ter que olhar pra você. Porque não suporta a tua cara. Mas tem gente que vai ter que aguentar. Tem gente que se pudesse. Aline. Tem gente que se pudesse. Literalmente. Te tirar desse lugar. Já teria te tirado pela inveja. Tem pessoas que se pudesse. Te matava só com o olhar. Mas Deus tá dizendo pra você. Filha, te prepara. Porque tem uma viagem preparada. De benção na tua vida. Tão forte. Que essa viagem vai mudar a tua história. Deus tá falando aqui com o homem aqui também, viu? Vai compartilhando aí. Vocês que são homens aí, compartilha também. Vai apertando, irmão. No coraçãozinho aqui embaixo. Porque ainda tão atacando a live aqui. Tão atacando aqui. Tão atacando. Não queira só receber. Compartilha a live pra mais pessoas entrarem pra receber também. Tô anotando os nomes no caderno aqui. E o que Deus me mostrar, eu vou falar. Essa irmã chamada Márcia. Que tá com a bruxa vermelha aqui. Sabe o que Deus me mostrou hoje aqui na tua vida? Eu não sei porque Deus me mostrou na tua vida, filha. Vou anotar teu nome aqui. Cadê o nome dela? Márcia. Acabei de anotar aqui teu nome, Márcia. Eu não sei porque eu olho pra tua vida e Deus me mostra algo na tua vida. Uma decepção. Sabe como Deus me mostra a tua vida? Agora eu vejo que tu dentro de um quarto. Eu vejo como se tu deitasse na tua cama aí nesse lugar. E eu vejo como a tristeza em pensamentos de desânimo te ter assolado, te amamenta a tua vida. Como se a decepção endurecesse teu coração de uma tal maneira que tu não acredita em pessoas que se aproximam de você. Sabe como é que Deus me mostra na tua vida, Márcia? Eu vejo como se tu tivesse tão triste, tão arrasada, de tantas coisas que fizeram já contigo, que tu desacredita nas pessoas. Mas eu quero ser profeta de Deus na tua vida. A maldição em benção. Vai compartilhando, vai compartilhando. Pastor, como é que o senhor vê a gente compartilhando? Comenta aí os comentários. Tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo os comentários aqui. De quem tá comentando. Pastor, eu compartilhei. Tá aqui, ó. Os comentários tá subindo e eu tô lendo aqui. Deixa eu ver aqui. Vai comentando. Vai comentando que eu tô vendo. Vai comentando que eu tô vendo aqui. Vai comentando que eu tô vendo. Deixa eu botar aqui o celular que eu tô vendo aqui que tá comentando que compartilhou. Deixa eu ver quantas pessoas compartilhou aqui. 2.500, irmão. 2.500 compartilharam. Então comenta aí. Você que compartilhou, comenta. Você que compartilhou, comenta aí pra mim saber. Que eu tô vendo aqui através de outro celular. Vá apertando nesse coraçãozinho aqui embaixo. Vá apertando no coraçãozinho aqui embaixo. Vá apertando. Tem uma pessoa aqui que Deus tá me mostrando, sabe o quê? Que tem um trauma. Um trauma muito grande com a infância. Eita, vai ser no profundo agora. Tem alguém que tá aqui e ela não consegue ser feliz. Sabe por quê? Porque ela tá com trauma. Tá com trauma da infância dela. Tá com trauma da infância dele. Tem pessoas que tá aqui e Deus tá me mostrando profundo. É tão profundo que Deus tá me mostrando aqui. Que até desejo de se vingar, você já teve. Pelo que já fizeram com você. Vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. Até desejo de se vingar, você teve. Porque alguém te machucou, te humilhou, te pisou e você quis pisar na pessoa. Mas sabe o que Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui? Não vai precisar se justificar. Não vai precisar se vingar. Porque quem vai fazer justiça na terra sou eu. Você até pisou em se vingar de tudo que fizeram com você. O que você não já passou pra chegar até aí. O que não fizeram pra tentar te puxar pra baixo. Mas nessa escada de exaltação que você está crescendo. Ninguém vai te parar porque Deus tá dando a mão hoje. Pra você subir nesse degrau de vitória. E todo esse problema que tá te arrudeando. Que tá te enfrentando hoje. Deus vai mostrar pra você, sabe como? Olha aí teus problemas, filha. Todos esses problemas que tá debaixo da escada, de degrau. É tudo pequeno. Olha onde tu chegou nessa escada. O que eles estavam querendo, sabe o que era? Ela botar você pra baixo. Baixar tua autoestima. Baixar tua vontade de crescer. Baixar tua vontade de estar de pé. Eu vou falar, papai. Eita, tô todo arrepiado agora. Tá forte, não tá? Vai compartilhando e comenta aí nos comentários. Paixão, eu compartilhei. Olha aqui a quantidade de gente que tá compartilhando. 2.500 pessoas. Vá apertando nesse coraçãozinho aqui embaixo. Vai apertando nesse coração. Porque tão atacando a life aqui, ó. Vá apertando aqui nesse coração da life aí embaixo, ó. Aí embaixo tem um coração. Você aperta ou nessa mãozinha aqui, ó. Vá apertando, vá apertando, vá apertando, vá apertando. Tem 2.000 pessoas me assistindo aqui. Porque tão atacando a life aqui. Escute. Vai compartilhando que eu vou botar teu nome nesse caderno. Vai compartilhando que eu vou botar teu nome nesse caderno pra oração da madrugada. Você tá subindo num degrau. Pastor, mas que degrau é esse? É um degrau de exaltação. E pra chegar em cima desse degrau, dói. Machuca. É difícil. Vai ter momento que você vai tá cansada. Vai querer desistir. Vai querer descer. Não vai mais aguentar subir. Você tá entendendo? Não vai mais aguentar. Vai ter momentos que você vai querer desistir de subir essa escada. A Jéssica compartilhou. Deixa eu botar teu nome aqui. Ó, Jéssica. Botei, tá? Jéssica. Mas Deus tá dizendo pra alguém aqui. Continue subindo porque tá perto da vitória. Tão querendo puxar você pra baixo. Sabe pra quê? Pra te deixar no chão. Pra te desanimar. Pra te parar. Pessoas, elas não tão suportando ver você subir nessa escada de humilhação. Mesmo que esteja sendo humilhada nesse lugar, você não tá desistindo de subir essa escada. Eu quero todas vocês. Todos vocês que são homens também aí que tem passado por humilhação. Comenta aqui com fé nessa life. Eu não vou desistir de subir dessa escada. Eu não vou desistir de subir essa escada de exaltação na minha vida. Tá doente, tá machucando, tá difícil, tá doloroso. Mas eu vou continuar subindo. Porque Deus é comigo. Compartilha, compartilha e comenta. Pastor, eu compartilhei. Pra mim ver teu comentário aqui embaixo. Esses problemas aí, é pequeno comparado à tua fé. Não deixe de subir a escada. Porque você tá chegando no propósito de vitória na tua vida. Eu tô vendo pessoas feridas aqui, mas tá subindo a escada. Eu vejo pessoas traídas, mas tá subindo a escada. Eu vejo aqui pessoas aqui que perderam pessoas. Eu vejo alguém aqui que perdeu um parente e nem foi no enterro. Mas Deus te entende? Deus tá falando no profundo aqui. Meu Deus. Tá forte, viu? Váridi. Veridiana que compartilhou a live. Veridiana, tu crê que Deus tá mudando a tua situação, filha? Então não abaixa tua cabeça não, porque o que Deus guardou pra ti é muito maior do que a decepção que tu tem sofrido aí nesse lugar. Sabe o que Deus me mostrou na tua vida? Decepção. Tu tem sofrido decepção de altos níveis aí. E tu tá pela fé aí. Vem nessa live agora. Tu tá pela fé. Irmão, deixa eu falar aqui pra vocês aqui. Vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando. Vai compartilhando e aperta no coraçãozinho aqui. Tô atacando a live aqui. Já atacaram até o link aí do Instagram que eu botei fixado aí, ó. Então, irmão, vai apertando aqui, ó. Vai apertando nesse coraçãozinho aqui que aparece até tua foto. Vai apertando no coração, vai apertando no coração. Tô atacando até o link aqui. Tá cheio de carinha de risada aqui atacando a live. Então bota aqui, aperta nesse coraçãozinho aqui, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pessoas que estão agora pela primeira vez aqui. Ó. Antes de eu colocar o nome de você, deixa eu mostrar a minha história pra vocês aqui. Isso aqui é eu, ó. O antes e o depois. Olha como eu era. É por isso que o diabo tá furioso atacando essa live aqui. Compartilha aí. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Compartilha pra o máximo de pessoas ver esse testemunho aqui. Porque o que Deus fez com a minha vida... Isso sim. Merece ser compartilhado, irmão. Deus, Ele me tirou das drogas. Deus, Ele me tirou da AIDS. Aonde eu tava quase morrendo com a AIDS em cima de uma cama. Aonde eu quase morri com depressão. Fui abandonado pela minha mãe quando nasci. Essa pessoa aqui... Que era eu... Era uma pessoa, irmão, que sofria tanto. Eu fui tão humilhado, tão pisado. Pior do que um animal. Abandonado pela minha mãe. Nasci na casa dos outros. Abusado com 10 anos de idade. Nas drogas. Com 17 anos já tava nas drogas. Garoto de programa, que eu era. E Deus, Ele mudou a minha vida. Deus, Ele mudou a minha vida, irmão. Sabe de que maneira? Dar água pro vinho. Vai compartilhando aí. Pra mais pessoas entrarem nessa live e verem esse testemunho tremendo. Quanto mais você compartilha, mais pessoas vão ver esse testemunho aqui. Que eu tô contando agora. Minha mãe me abandonou quando eu nasci. Conheci minha mãe. Quando eu tinha meus 14 anos de idade. Quando eu conheci minha mãe. Eu pensava que ela ia me aceitar como filho. Mas sabe o que ela fez? Depois que ela me abandonou. Depois de 14 anos que eu nunca tinha conhecido ela em toda a minha vida. Ela não quis me aceitar como filho. Já imaginou você quando crescer? Já imaginou você sendo um bebê? Crescer. Sem conhecer sua mãe. Sem conhecer sua mãe abandonado pela própria. E um dia, após anos e anos. Você conhecer sua mãe e ela de novo. Lhe rejeitar. Querer outros irmãos. Querer os seus outros filhos. Outros irmãos. E não seu filho que nunca tinha visto. Que tinha abandonado há anos. Foi isso que aconteceu na minha vida. Irmãos. Estão atacando a life aí com muita fúria. Por causa do meu testemunho. Vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai compartilhando aí com fé. Irmãos. Eu não podia morar dentro da minha própria casa. Sabe por quê? Porque eu sofri ameaça de morte. Porque como eu era abusado. Na minha infância. Com 9 e 10 anos de idade. Eu era abusado todo dia. Resumindo a palavra. Estrupado, né? Eu era ameaçado. E chegou um tempo. Que eu não podia mais morar na casa onde eu morava. Quando Deus quer. Satanás não derruba sonhos. Pode até deter o tempo de realizar o sonho. Mas não mata profeta. Deus ele fez um extraordinário na minha vida. Isso aqui. Meu testemunho do antes e o depois. Eu. José Carlos Fogo Puro. Com muito prazer. O diabo tem uma fúria muito grande na minha vida. Sabe por que ele tem uma fúria? Na minha vida. Porque eu não sou mais aquele jovem drogado. Sabe por que ele tem fúria na minha vida? Porque eu não sou mais um morador de rua. Sabe por que ele tem fúria na minha vida? Porque eu não dependo mais de mãe nem de pai pra ter um teto na minha vida. Como eu dependia. Fui abandonado. Como diz a palavra de Deus. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Mas Deus de um filho nunca esquecerá. É a própria palavra fala. A mãe pode se esquecer de um filho. Mas Deus não viu? Deus não esquece de um filho. E tá aqui. A minha mãe me abandonou. Minha família me abandonou. Quando eu era um lixo. Quando eu não era ninguém. Mas Deus, ele deu uma reviravolta na minha vida. Tão grande. Que hoje quem me pede ajuda é a minha própria família. Já entendeu? Ah! Barabarabaraçúria. Deus tá falando aqui através da palavra também. Igual Jefité. Deus vai fazer na tua vida. Pessoas da tua própria família. Que te humilhou. Que te escanteou. Que te deixou de lado. Pessoas que não queria literalmente te dar a mão. Lembra de Jefité? Eu deveria ter o nome, né? De Jefité. Porque foi o que aconteceu comigo. Irmãos, eu fui tratado como diz a palavra de Deus. Igual Jefité. Fui jogado. E depois. A palavra de Deus vai falar que Jefité. Precisaram de Jefité de volta. A palavra de Deus vai falar que Jefité. Saiu como cauda. Mas voltou como cabeça. E eu também, viu? Aqui, ó. Eu antes e depois. Não tenho vergonha de falar. Quem tá te humilhando como cauda hoje. Vai ter que implorar e chorar. Pedindo a tua ajuda como cabeça que você é. Você nasceu, foi pra ser cabeça. Não foi pra ser cauda. Tão te humilhando. Tão te pisando. Mas vão precisar de você. E Deus manda dizer pra você. Tudinho. Vão precisar de você. Deus é o Deus do impossível. Jaciria Rosa. Deus abençoe. Tua vida, filha. Deus abençoe, viu? Vou botar até teu nome aqui no caderno também pra me orar. Jaciria Rosa. Tá aqui, ó. Jaciria Rosa. Escute. A única coisa que você deve abaixar tua cabeça é pra orar e falar com Deus. Não pra os teus problemas. Tá entendendo? Vai compartilhando e comente, irmão. Que eu ainda tô anotando o nome no caderno aqui. Escute. O único momento que você pode abaixar tua cabeça é só pra Deus. Pra orar. Entendeu? Não pra esse problema aí. Diga pra esse problema que a tua vontade de lutar e a tua fé é muito maior do que ela. Manda esse problema que você tá enfrentando pra estar. Porque você tem uma força dentro de você que você não sabia, mas hoje você sabe. Escuta só aqui. Eu sei que tá doendo e tá machucando hoje. hoje. Mas amanhã essa dor vai se tornar cicatriz e você vai contar que você sobreviveu. Você vai contar pra muita gente que achava que você ia morrer. Que você sobreviveu a essa luta aí. Entendeu? Esse é o segredo. O segredo é não deixar a luta amedrontar, mas deixar a força de vontade ser maior do que a força de desistir. Irmãos. Escuta só. Como tem muita gente aqui que tá compartilhando, é muita gente aqui e muita gente não comentou. Tô vendo aqui nos comentários aqui muita gente pedindo Deus fala comigo, Deus fala comigo, mas não comenta que compartilhou. então vai anotando aí. Vai apertando no coraçãozinho aí que eu vou anotar o nome de todo mundo que apertar no coração agora, agora, na lista aqui de transmissão eu vou anotar agora, ao vivo aqui. Vai apertando no coraçãozinho aqui pra mim ver o teu nome agora automaticamente. Vamos lá. Pastor, como é que o senhor vai me ver na lista? Você vai apertar aqui, vai apertar no coraçãozinho aí embaixo, aperta agora e eu não vou revelar os nomes não, tá certo? Eu vou anotar porque se eu for revelar é muita gente, tá certo? Então você vai apertar, tô vendo aqui muita gente que compartilhou, a Juliana. Vai comentando aí porque já anota aqui também. Juliana. oração da madrugada. Vai apertando aí no coração, vai apertando no coração. Na lista aqui do coração, eu vou ver quem apertou agora. Vamos lá. Olha aqui a quantidade de gente. Eu não vou revelar, vou anotar o nome de todo mundo que apertou no coração porque aí, irmão, você já entra na oração. Porque se eu for revelar o nome de todo mundo aqui é muita gente, tá certo? Eliane Alves. Oração. Vai comentando aí, pastor, eu já apertei no coração porque é muita gente aqui, né? Ana Caroline. Margarete. 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 Aparecida Costa. Cristina e Silva. Pastor, como é que eu souber a lista de transmissão? você vai apertar aqui nesse coraçãozinho aqui embaixo, ó. Aperta aqui embaixo, aperta aqui embaixo que eu vou ver agora a lista aqui de pessoas que apertou no coração. Vai logo que eu vou anotar. Para a oração dessa madrugada, você só vai sair daqui dessa live debaixo de oração e com teu nome nesse caderno. Vamos ver quem chegou aqui agora. Jéssica Souza, Mônica Brito, Mônica Brito, Mônica Brito, deixa eu ver mais aqui, Isabela, Damile, Lucimara, Rosemary, Rosemary, eu estou anotando o nome completo, tá, irmão? Para vocês saberem que é vocês, tá? Damile Silva, Rosa e Mary, Fábio Júnior, Fábio Júnior, deixa eu ver que apertou no coração aqui agora. Vá apertando no coração porque eu vou ver agora. Você aperta e automaticamente a lista é atualizada aqui. Você vai apertando que a lista aparece. E quem já apertou comenta aí nos comentários para me ver porque muita gente está apertando aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, já chegou mais gente aqui, ó. Deixa eu apertar aqui. Pronto. Olha as pessoas que chegam aqui agora. Ó, a lista de pessoas que chegou aqui agora e que apertou no coração. Ó. Deixa eu ver aqui. Libni Souza. Quero o nome de você nesse caderno de oração, irmão. Michele, para Deus quebrar toda maldição. Aquilo que estiver amarrado vai ser desamarrado é hoje. a tua vitória vai ser destravada em nome de Jesus. Miranda Jadson Lima. Jadson Lima. Vou de novo atualizar a lista aqui, tá, irmão? Vai apertando no coraçãozinho aí. Vou atualizar agora. Você vai apertando aqui embaixo. Vai apertando. É o... Deixa eu botar o nome da irmã que ela está dizendo que apertou aqui um monte. Vai apertando aí você que já apertou. Comenta aí nos comentários para me ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ana Maria Oliveira. Está com a brusa vermelha. Deixa eu ver aqui mais. Eulália Lourdes. Falta aqui, ó. Um, dois, três. Deixa eu ver aqui quem está comentando aqui. Adriana Sigueira. Olha, irmão, meu testemunho aqui, ó. Estou anotando o nome de vocês. Calma aí, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Essa foto é recente, ó. Do que Deus fez na minha vida, está vendo? Essa foto aqui eu tirei agora há pouco tempo. Está no meu perfil do Facebook José Carlos Fogo Puro. Ó. Está vendo a transformação de Deus? Eu era assim e agora eu sou assim. Está certo? Está certo? Vai apertando no coraçãozinho aqui, irmão. Vai apertando no coraçãozinho. Vai apertando. Vai apertando. Estão atacando a life aqui. Muito. Escuta só, irmãos. Eita, Jesus. Fiquei até suado aqui. Sim, vamos pegar o copo com a água para fazer oração de quebra de maldição. Eu quero agradecer as pessoas que tiraram aqui as carinhas de risada. porque vocês viram que atacaram a life aí e vocês tiraram, não foi? Muito obrigado mesmo, irmão. Muito obrigado mesmo. Tá? Pega um copo com água aí agora você que está aí precisando de cura, precisando que Deus quebre a maldição contra a sua vida. Você vai pegar um copo com água. Você vai orar comigo. Já estou aqui enchendo. Ó. Água. Então, eu já vou, eu já enchi aqui para fazer a oração da água. Tá? Para fazer a oração da água. Se você está aí se sentindo mal, se você está aí se sentindo com 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 peso, com cansaço na sua vida. Estão atacando a life aí. Pode atacar. Pode encher de carinha de risada. Não tem problema não. Faz parte. Quanto mais atacam, mais Deus é e Deus faz. Amém? Então, irmão, infelizmente as pessoas estão aqui atacando a life. Eu quero pedir uma coisa para vocês aqui. Vocês que viram o meu testemunho de que Deus ele me tirou lá do fundo do poço com HIV, com AIDS. Eu não tenho vergonha de falar não. Eu tenho AIDS mesmo. Os meus medicamentos estão tudo aqui. Né? Falar nisso já está até na hora de eu tomar. Deixa eu pegar os medicamentos aqui para me tomar aqui. Porque é de 10 horas que é para me tomar. Então... Cadê ele? Está lacrado isso aqui. Tem que pegar mais medicamento porque está acabando. irmão, se vocês sentem Deus na minha vida, só quero pedir uma ajuda a vocês. Aqui tem 1.300 pessoas. 1.300 pessoas aqui nessa live. Então, eu quero seguir hoje o máximo de pessoas. Eu quero seguir você que está aí do outro lado. Amém? já vou virar a página aqui do caderno para me botar mais gente aqui. Eu sei que eu não vou conseguir anotar o nome de todo mundo que compartilhar essa live porque tem 3.000 de compartilhamento e esse caderno não ia dar para eu anotar hoje. Né? Então, deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui. Irmãos, não saia da live. Eu quero pedir para vocês isso é uma coisa simples, né? Se você falar que não tem, tem gente que não tem, mas tem gente, muita gente que me assiste, tem, entendeu, irmãos? E infelizmente as pessoas, elas saem, entendeu, da live e não está nem aí, sabe? Então, você que gosta de mim, você que tem consideração de Deus da minha vida, então, eu peço para vocês, por favor, por favor, não precisa você sair da live, não. Segue meu Instagram, tá certo? Anota aí no caderno, bota esse nome aqui, José Carlos Fogo Puro, que você acha na pesquisa. Só você botar assim, ó, peraí, deixa eu anotar aqui desse jeito aqui. José Carlos Fogo Puro O nome do meu Instagram, irmão, é esse aqui, José Carlos Fogo Puro. Se você botar na pesquisa, você acha, vai apertando nos coraçãozinhos lá, das publicação, que eu vou estar seguindo você de volta, entendeu? José Olha, já vou pesquisar aqui, meu perfil, José Carlos, você que tem Instagram, me ajude lá. Não precisa sair da life agora, tá certo? José Carlos, aí você bota fogo puro, fogo, puro, normal, você bota normal, e já aparece aqui, que tem esse foguinho aqui, tá certo? Anota no caderno aí, bata um print aí agora, bata um print, pra depois você procurar. Não saia da life, porque eu vou fazer a oração da água, que tá aqui, tá certo? A oração de cura, não saia da life, mas me sigam lá, eu vou ver quem tá chegando lá agora, né? Porque tem gente que já tá chegando lá agora, porque eu vou anotar o nome no caderno, e vou fazer a oração, tá certo? Então, depois vocês vai lá, anota aí no caderno, bota esse nome aqui, anota assim, José Carlos, fogo puro, depois eu vou procurar o pastor no Instagram, eu vou seguir o pastor pra dar uma força. Vai lá, irmão, dá uma força esse profeta aqui, em nome do seu Jesus, viu? Porque o diabo tá se levantando com muita fúria, mas ele cai pro terra. Deixa eu falar pra vocês aqui. A obra de Deus vai ser feita já, pra glória de Deus. Vou tá seguindo todo mundo no Instagram, viu? Tem muita gente dizendo aqui, pastor, não tem um Instagram. Você que não tem Instagram, não tem problema não, tá certo? Quem tem Instagram, me siga, irmão, tá? José Carlos Fogo Puro, o nome do Instagram é José Carlos Fogo Puro, é muito fácil, tá certo? Me segue lá, que eu tô seguindo todo mundo de volta, lá no Instagram. Deixa eu ver aqui. Irmão, falta só cem, cem pessoas pra gente mudar lá o Instagram pra cento e setenta e dois mil pessoas. Falta cem pessoas. Aqui tem mil e cem pessoas que estão me assistindo. Fora os que estão atacando, né? Porque os que estão atacando, eu sei que não vai seguir, né? Mas essas pessoas que estão me assistindo, que tem um... O link tá logo aí embaixo. O link tá logo aí embaixo na live. Você só bota esse nome assim, José Carlos Fogo Puro. Deixa eu ver que já tá seguindo lá. Você procura esse nome, irmão. José Carlos Fogo Puro. tá essa foto aqui, ó. Tá certo? Tá essa foto aqui. José Carlos Fogo Puro. Tá com esse foguinho aqui do lado do nome, tá certo? É o que tem cento e setenta e um mil. Tá bem pouco... Falta bem pouquinho pra cento e setenta e dois. Tá certo, irmãos? Ó, tá chegando o pessoal lá agora, ó. Olha aí, o pessoal chegando. Vou seguir todo mundo que me seguiu no Instagram, tá certo? Seguindo, 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 seguindo. Olha aqui, ó a quantidade de gente que chegou lá no meu Instagram, tá vendo, ó. Eu vou seguir todo mundo. Tá certo, irmãos? Porque aqui eu gosto de me juntar, não gosto de me separar, porque eu não sou melhor do que ninguém. Ó aqui. Nenhum pastor faz isso, viu, irmão? Mas eu sou diferente, eu não sou famoso. Deus me escolheu, foi pra ser profeta, não foi pra ser famoso, não. Então tá aqui, ó. Eu tô seguindo todo mundo no Instagram, tá vendo? Você que me segui lá, eu vou estar seguindo você também, tá? Olha aí, ó. Olha a quantidade de gente aqui que tá chegando lá no Instagram. Muita gente. Qual o nome do Instagram, pastor? Josécarlofogopuro. Instagram, Josécarlofogopuro. Só você botar esse nome aqui, ó. Pode botar Josécarlofogopuro fogopuro junto ou separado, que vai achar do mesmo jeito. Amém? Falta 100 pessoas pra completar lá, 172. 100 pessoas. Deixa eu ver se falta, quanto falta aqui. Fazer a oração da água aqui. porque Deus tá me mostrando pessoas aqui que tá enferma espiritualmente. Olha aí, já chegou lá. É, 60 pessoas. Falta 40 pessoas. Falta 40 pessoas lá, irmão, pra completar 172 mil. Não, não tô querendo ser famoso, não. Mas eu faço a obra de Deus e uso o Instagram, sim, pra fazer a obra de Deus. O que que tá sem voz, irmão? Então, irmão, segue lá, segue lá. Falta 40 pessoas. Olha aqui, ó. Falta 40. Ó, 171 mil, 960. Olha aqui o nome, Josécarlofogopuro. Deixa eu bloquear alguns fariseus que tá me atacando aqui. Pronto, bloqueei. O diabo tá se levantando aqui pra atacar, mas aqui ele não, aqui ele não consegue não, viu? Aqui ele não arruma não. Então, irmão, o Instagram é Josécarlofogopuro. Instagram Josécarlofogopuro. Tá? Tem uns homossexuais me atacando aqui e eu não tô nem um pouco preocupado com isso, não. Eu vou orar por vocês, eu não vou atacar vocês nem brigar com vocês, não. A gente só dá o que tem. Eu sou a diferença de dar amor ao próximo. Entendeu? Quando a gente critica, humilha, dá ódio, é porque só dá o que tem. Então, eu vou seguir as pessoas que estão me seguindo lá. Olha aí, irmão, acabou de chegar 60, eu acho que virou. Chegou 61 pessoas aqui. Não, ó. Acabou de chegar 61 pessoas aqui que eu vou estar seguindo agora. No Instagram. Segue lá, segue lá. Falta bem pouquinho. Josécarlofogopuro. O nome do Instagram é Josécarlofogopuro. Bata um print aí. Ou senão, anota no caderno pra você me seguir lá. Eu vou estar seguindo vocês de volta. Vamos lá, vou seguir vocês aqui. Ó. Vocês vão apertando nos coraçãozinhos das coisas lá. Tem um vídeo que eu coloquei ontem. Acho que foi ontem, é ontem, que eu coloquei esse vídeo. Tremendo de Deus esse vídeo aqui, ó. Aperta no coraçãozinho lá e deixa a tua oração lá. Tá certo? O vídeo tá aqui, ó. Esse vídeo com camisa listrada. Você deixa seu pedido de oração lá. Tá certo? Então, eu vou seguir vocês que estão seguindo lá. Ó. Tô seguindo vocês tudinho lá no Instagram. Pastor, qual é o nome do teu Instagram? Pô, só me seguir de volta agora. José Carlos Fogo Puro. Depois que eu acabar a live, eu vou estar seguindo vocês lá. Deixa eu ver se chegou mais gente aqui. Falta bem pouquinho pra gente virar, irmão. Falta agora trinta pessoas. Trinta. Se trinta pessoas seguir, a gente completa aqui, ó. Cento e setenta e dois mil. Vai lá. Acompanha esse vaso de Deus. O meu testemunho tá lá, ó. Do antes e depois, ó. O meu testemunho. Tão botando carinha de risada atacando a live aí. O diabo já começou a se levantar. Eu desafio essas pessoas que tão atacando a live aí. Que tão aí botando um monte de carinha, uma chuva de carinha de risada. Eu convido a vocês comentarem aí me atacando. Pra me bloquear vocês fica mais fácil, entendeu? Deixa eu ver se completou lá pra me seguir vocês. Vamos lá. Ó. Vou baixar aqui a tela e ver se chegou. Ó. Chegou mais gente, ó. Ó. Vou seguir aqui, ó. Segui. 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 Deixa eu ver se já completou aqui. Ainda completou? Não. Falta bem pouquinho. Olha, irmão. Olha como falta pouco. Aqui tem novecentas pessoas me assistindo. A irmã tá perguntando se eu tenho TikTok. Eu tenho TikTok. É outra novidade que eu vou falar pra vocês. O TikTok cresceu em quatro dias. Já estamos quase... Eu tô em quase em vinte mil de seguidores no TikTok. José Carlos Fogo Puro. O nome do meu TikTok é José Carlos Fogo Puro. A gente tá... Eu tô quase em vinte mil de seguidores, irmão. Foi em apenas quatro dias. Quem faz isso? É Deus. Porque eu boto os vídeos lá e pronto, né? Faço o que Deus manda e as pessoas gostam. Irmão, segue lá no meu Instagram. Falta bem pouquinho aqui, ó. José Carlos Fogo Puro. Tá certo? O nome do meu Instagram é José Carlos Fogo Puro. José Carlos Fogo Puro. Tá certo? Tá essa foto aqui, ó. Tá essa foto aqui. Tá certo? Deixa eu ver aqui se já chegou gente aqui pra me seguir aqui. Olha aqui. Acabou de chegar nove pessoas. Vou seguir agora. Tem gente que precisa aceitar a minha solicitação porque eu acho que a conta é privada, alguma coisa assim. Ó. Vou seguir todo mundo aqui. Todo mundo que me seguir lá no Instagram eu tô seguindo de volta, tá, irmão? Pronto. Pode atacar a life. Pode botar um monte de carinha de risada. Pode botar. Eu acho até bom porque você tá curtindo a life e você não sabe. Então, meu povo, vamos orar. Deixa eu ver aqui se já completou aqui. Completou. Pra glória de Deus e pra vergonha do diabo. Conseguimos bater a meta de 172 pessoas. Eu vou tá seguindo vocês de volta. Você que tem Instagram ainda não me segue. depois que você sair da life você vai e me segue lá, tá certo? Instagram josecalofogopuro. Você bota esse nome aqui. É josecalofogopuro. Tá certo? Vamos fazer a oração da água. Quem já pegou a água aí? Já pegou a água? Fazer a oração da água aqui. E pode deixar o pedido de oração de você lá no Instagram, tá, irmão? Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aplicativo é novo, né? O TikTok. O TikTok, irmão, tá uma bênção. Lá tá uma bênção. Olha aqui. Eu botei um vídeo acho que foi ontem. Ontem é ontem também. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o meu TikTok. Como tá a bênção, irmão. O TikTok que eu tenho ele cresceu muito rápido em quatro dias. O nome do TikTok é josecalofogopuro. Já tá subindo, ó. De seguidores numa velocidade que eu não sei nem explicar. Olha a quantidade de gente que eu tenho no TikTok, irmão. O nome do TikTok é josecalofogopuro. Só você botar josecalofogopuro você acha. Tá certo? Eu botei um vídeo ontem é ontem. Acho que foi uns dois desses que eu coloquei. Olha aqui. Olha aqui. Dez mil de coração. Mais de dez mil de coraçãozinho. Olha aqui. Sessenta e oito mil de visualização. Esse daqui de baixo, ó. De visualização, ó. Tem quatrocentos e dez mil e quinhentos. O meu vídeo, ó. De um minuto. Esse aqui tem vinte e cinco mil. O total do TikTok é cento e oito mil de curtida, ó. No meu TikTok. O nome do meu TikTok é josecalofogopuro. Tá certo, irmão? Cresceu em quatro dias. Eu não sei explicar, não. Tem até aqui o Instagram. Quem me seguir no TikTok aí tem aqui o aplicativo do Instagram. Tem até o nome dizendo assim. Segue meu Instagram. Só você apertar aqui em cima que diretamente você cai lá. Quando você me segue no TikTok e apertar aqui em cima você já cai no Instagram também. Então, irmão, cresceu assim de uma forma. Olha aí. Em quatro dias dezesseis mil e cem. E tá subindo. Nesses dias vai tá em vinte mil rapidinho. Entendeu? E eu não eu não divulgo o TikTok, não. Eu simplesmente faço os vídeos. Deixa eu bloquear uns fariseus aqui usados pelo capeta aqui que tá atacando a live. Deixa eu ver aqui que tá atacando a live aqui pra me bloquear aqui. Que tão atacando a live aqui e eu não tô vendo, né? Porque eu tô falando do TikTok aqui e eu não tô vendo aqui os ataques, né? E se eu deixar, irmão, essas pessoas ficarem atacando, isso pode agravar muito, entendeu? Meu Deus, parece que travou a live. Renata, a live começou agora não. Já começou faz tempo. Eu bloqueio sim. Eu não quero vocês aqui atacando minha live não. Peraí. Bloqueio um. Deixa eu ver quem mais aqui quer ser bloqueado. Já pegou, irmão, a água? Quando eu ver os comentários de ataque aqui, eu bloqueio na hora, viu? Vamos orar porque o diabo tá se levantando. Quando falam quebra de macumba aqui, quebra de bruxaria, o diabo se levanta, viu? Se levanta com fúria porque ele acha que tem que fazer e a gente tem que aceitar. Aqui a gente só aceita o que é bom. O que é negativo, o diabo cai por terra. Então, gente, o TikTok, voltando ao assunto, tem 16 mil e 100. O meu TikTok, o nome é josecalofogopuro, tá certo? Segue meu Instagram, josecalofogopuro, e o TikTok. Vamos orar pra finalizar a live aqui porque tá demais, viu? O canto tá se levantando hoje. O cão tá se levantando. Vamos orar. Já pegou o copo com água? Vocês já pegaram o copo com água? Não, filho, eu só tô bloqueando quem tá comentando lezeira aqui na live aqui. Pessoas que tão cuidando da minha vida, mas não tão cuidando das delas, entendeu? Eu não tô bloqueando quem tá botando carinha de risada, não. Até por mim, pode até colocar carinha de risada porque nessas alturas do campeonato não vão conseguir derrubar a live. Então, vou botar um toque de fundo aqui, irmão, pra orar. Cês tão escutando? É isso, Jaqueline. As pessoas falam mal, mas assistam a live, entendeu? São pessoas frustradas que querem, gostam, entendeu? Deixa eu botar pra cá, irmão. Deixa eu pegar o copo com água aqui que eu quero fazer a oração. essa oração, irmãos, da água também serve pra quebrar todo o mal olhado contra a nossa vida. Amém? Então, o diabo tá se levantando aqui pra atacar a live aqui, mas ele quebra a cara porque eu bloqueio. E se não suporta, vai suportar mais ainda porque eu vou continuar fazendo live. Tá? É uma pessoa que não desiste tão fácil? Então, pega o copo com água aí, você agora que tá aí. Vou esperar você que ainda não pegou seu copo com água. Pastor, tô sentindo umas dores de cabeça muito fortes. Então, pega o copo com água aí, você vai orar comigo. e Deus vai fazer milagre na tua vida. Tá certo? Tem pessoas que que tá aqui. Depois que beber da água, Deus vai fazer milagre. Tá, irmão? Tá escutando, meu povo? Já pegou a água? Não tá escutando? Quem não tá escutando, eu vou falar, vou orar, tá? Todo jeito. Soberano Deus, eterno Pai. Eu entrego, meu Deus, essa oração nas tuas mãos agora. Vai quebrando todo o mal. Vai quebrando toda a inveja agora, toda a enfermidade, toda a dor de cabeça. Vai agora, Deus, tirando todo o cansaço. Vai entrando na vida espiritual dessa mulher quando ela beber dessa água, que ela venha estar purificada. Que ela venha sentir, meu Deus, algo diferente. Que ela venha dormir em paz. Quantas noites, meu Deus, essa mulher não sabe mais o que é dormir. Esse homem não sabe mais o que é dormir. Não sabe o que é ter paz mais. Mas eu creio, Deus, que através do teu milagre, através do teu poder, através da fé, através dessa simples água que vai se transformar no teu milagre. Eu creio que quando essa mulher beber, esse homem beber, só vai fazer algo diferente acontecer. em nome do Senhor Jesus, porque eu creio no teu poder, Senhor. Deus, tu disse que na minha vida ia cumprir. Agora, Deus, em nome do Senhor Jesus, vem tirar, Deus, toda a tristeza. Vem a Deus, botar agora. todo inchado. Eita, labai, assúria. Eu vejo pessoas aqui que estão com as dores nas pernas, eu vejo pernas inchadas, labai. Mas quando você beber dessa água pela fé, Deus está dizendo assim, eu estou desinchando essa perna hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aleluia. quem está sentindo Deus aí? Quem está sentindo depois que bebeu dessa água aí? Quem está sentindo uma leveza agora? Sabe o que é isso? É a paz de Deus agora, limpando de dentro para fora. Shalabarabara, assúria. Eu vejo Deus aqui limpando alguém de dentro para fora. Deus está arrancando a maldição assim. Lementior, decaia, assúria. Eu vejo como Deus arranca a maldição assim para fora. Eu vejo uma mulher vomitando aqui para fora. Algo preto hoje. eu vejo agora Deus quebrando a maldição de bruxaria na vida de alguém aqui. Eu vejo alguém derramando lágrimas, agora é a maldição saindo Eu vejo Deus arrancando Não importa por onde vai sair a maldição, mas vai sair é hoje. Você que bebeu dessa água te prepara porque Deus está fazendo uma restauração aí agora na tua vida espiritual agora. Está te dando força, está te dando renovo. Quando tu acordar amanhã, tu não vai acordar como tu acordou hoje não. Talvez tu acordou hoje com um peso, com um cansaço, com angústia no teu coração. Talvez você está aí agora com angústia no seu coração. Mas Deus está arrancando agora essa angústia da tua vida. Está neutralizando essa fúria do inferno contra você. Tu lembra quando eu disse Eita Laban, Cholobor, Emaná, Súria. Alguém que está aqui, Deus está falando para mim, te prepara porque eu vou trazer de volta aquilo que foi roubado da tua vida. Para de reclamar Tu tem que me adorar Em qualquer situação Na fornalha eu te coloquei Foi para te provar Não adianta se espernear Alguém que saiu da tua casa Alamante Choloboria Alguém que saiu Alguém que foi para longe da tua vida Alguém que disse que nunca mais iria olhar na tua cara Deus está dizendo para alguém que te prepara para alguém te pedir perdão De pra Tchomanáia Lebiá Chorebica Cholobor MNHai Te prepara para alguém bater o telefone e tocar Fique atenta Assim diz o Senhor Fique atenta O telefone O telefone vai tocar Há uma mensagem que irá chegar É um pedido de perdão Um pedido de arrependimento De alguém que tem te machucado Alguém que te feriu Há um encontro de perdão diante de ti De pra Cholomontra Lefai E aquela plateia que estava diante de ti querendo ver o teu final vai ter que ver o protagonista do teu sucesso que se chama Jesus entrar com providência diferente na tua vida Labaramandarabara Súria Lemichou Decaia Súria Daramanahai Quer dizer uma coisa pra tua vida O inimigo ele só se incomoda porque sabe que você é maior do que ele tá me entendendo Pessoas que se incomodam contra tua vida Pessoas que te atacam te julgam te criticam quer ver você quer tirar tua atenção mas sabe o que você vai fazer você não vai dar atenção a nenhum porque eles querem biscoito manda eles passar fome porque você não nasceu pra ser animadora de plateia nem animador de plateia o inimigo se levanta ele vai ficar no vácuo mesmo só observando o teu crescimento só vendo Deus crescer na tua vida só vendo Deus te exaltando porque o lugar do diabo é lá atrás porque enquanto ele quer ultrapassar você ele não consegue porque você já tá longe demais tem pessoas que tá aqui agora o diabo tem se levantado com uma fúria tão grande na tua vida tem se levantado pra te inquietar tem se levantado pra te desanimar mas toda vez que o inimigo ele consegue te desanimar no outro dia dois dias depois três dias depois você se levanta mais forte você se levanta com ousadia você se levanta com algo diferente é porque Deus coloca algo diferente na tua vida porque enquanto o diabo enquanto os fariseus cacarecos fedorento tão querendo botar um ponto final na tua vida Deus coloca sabe o que é? Continuidade porque Deus passa a ser a borracha porque a única coisa que não pode ser apagada na tua vida tá escrita ali com a caneta de Deus ele escreve ele que dá o último veredito ele que bota um ponto final uma vírgula ele que decide o que vai ser o que não vai ser e pronto e acabou tá me entendendo? só digo uma coisa pra você que tá aí do outro lado sendo perseguido e perseguido tão atacando? não dá não dá audiência não dá atenção porque é isso que querem entendeu? sabe qual é o lugar do inimigo? lá atrás o lugar do inimigo é lá no final da fila do invejoso tá entendendo? porque a vontade é de estar no teu lugar tem pessoas que tem a capacidade de falar mal de você pelas costas pelas costas sabe por quê? porque não tem a capacidade de estar na tua frente já entendeu o processo? já entendeu o que Deus tá falando? pastor porque tem tanta gente que fala mal de mim pelas costas porque tem tanta gente que fala do meu nome pelas minhas costas ri nas minhas costas fala nas minhas costas por quê? porque a vontade tá na tua frente o lugar de fofoqueiro o lugar de julgadores o lugar de cacareco o lugar de demônio é aqui ó atrás de você mesmo enquanto você for preferência de Deus você sempre vai estar em primeiro lugar você sempre vai estar na fila da preferência entendeu? sabe o que é isso? é porque você não tá cuidando da vida de ninguém porque enquanto estão cuidando da tua você cuida de você e Deus cuida de você também juntando dois cuidados um cuidando da tua vida é praticamente três entendeu? então enquanto o inimigo tá cuidando da tua vida você tá cuidando da sua e Deus tá cuidando de você então não se preocupe não porque tua vida tá sendo muito bem cuidada tá entendendo? e a vida de quem tá cuidando da tua tá sendo cuidada? de forma nenhuma você olhar o perfil dessa pessoa você olhar a vida dessa pessoa que cuida da tua vida é um completo desastre tá entendendo? se você olhar o perfil de quem te critica de quem bota carinha de risada como estão colocando aqui tá enchendo de carinha de risada se você olhar a vida dessas pessoas pode ter certeza que na vida dela só o que tem é traição é uma vida triste é uma vida vazia é uma vida de rodas de pessoas que tá ali só aquele momento de alegria mas são pessoas vazias tem jeito que tem muito mas quer ter o pouquinho que você tem e o pouquinho que você tem tá feliz então não reclame agradeça a gratidão revela o caráter nem todo mundo tem entendeu? então como eu falei o diabo tá botando um monte de carinha aí de risada de carinha feia porque quer que eu dê audiência quer que eu fale nome quer que eu mostre perfil eu não quero ser famoso não, viu? mas se Deus quer que eu tenha meio milhão de seguidor isso é ele quem decide porque se ele quiser acabar com tudo que eu tenho ele acaba entendeu? então irmão nunca deixe ninguém abaixa tua autoestima nunca deixe ninguém decidir o que você tem que ser ou deixa de ser entenda uma coisa críticas construtivas de quem não construiu nada na tua vida sempre vai ter ó críticas construtivas de quem não construiu nada na tua vida vai ter muito entendeu? então não deixa ninguém decidir o que você tem que fazer o que você deixa de fazer não você que tem que decidir o que você quer pra sua vida tá entendendo? todos naqueles antepassados que tá na palavra de Deus todos tiveram propósito de persistência entendeu? todos tiveram propósito mas todos tiveram que persistir e fazer aquilo que Deus mandava já imaginou se eles fossem mandados Jó usou a fé perdeu tudo mas fez o que Deus mandou teve a posição de Deus e Deus deu tudo a ele de volta Davi foi escolhido como era pequeno pra ser rei enquanto Saul tava querendo matar a vida dele mas ele nunca desistiu porque Deus já tinha o propósito de tornar Davi rei José contou pros seus irmãos o seu sonho seus irmãos jogou ele dentro de uma cisterna por inveja entendeu? mesma coisa eu e você enquanto tem pessoas que que vai querer acabar com enquanto o inimigo se levanta é só pra tornar você forte sabe o que Deus tá dizendo pra pessoas hoje aqui? continua no teu silêncio continua no teu silêncio porque é melhor o silêncio do que uma atitude precipitada às vezes você acha que usar o silêncio significa sinal de fraqueza sinal de 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 você se diminuir por causa de alguém ou por causa de uma pessoa entendeu? mas não forte não é quem abre a boca pra se justificar ou pra lutar ou pra lutar com sua própria arma forte sabe quem é forte? é quem fica em silêncio entrega na mão daquele que sabe o que faz porque ele não dorme ele vê tudo a justiça do homem falha mas a de Deus jamais e o dia chega pode ter certeza que chega a gente só colhe eu aprendi uma coisa irmão que a gente só colhe o que planta nessa vida a gente só colhe literalmente o que planta o que que você tá plantando hoje aí o que que você tá fazendo o que que você tá fazendo pra Deus o que que você tá fazendo pra sua vida essa é a pergunta que eu deixo pra você então quero dizer uma coisa pra vocês não abaixa a cabeça não lutas vai ter sempre coisas pra nos desanimar o inimigo ele usa até pessoas da nossa própria casa pra nos atingir pra saber se realmente a gente é forte não adianta você dizer que ama o irmão não adianta você falar uma palavra aqui mandando outras pessoas viver sendo que o inimigo ele usa pessoas da própria casa pra nos testar pra saber se a gente realmente é aquilo que a gente falou pra alguém fazer entendeu fala o nome da cidade de vocês aí pra me ver de onde vocês estão falando aí fala o nome vai apertando irmão no coraçãozinho aqui da life você que não apertou no coração vai apertando tá certo ajuda a life aí fala o nome da cidade de vocês pra me ver aí meia noite olha aí já é meia noite fala o nome da cidade de vocês pra me ver no comentário apareça que o teu nome cresça quem você tá sendo da bíblia hoje a situação que você tá vivendo cada pessoa da bíblia teve um processo quem você tá às vezes você para pra pensar não é Ana chorou Ana passou dez anos chorando diz a palavra mas a vitória de Ana foi concedida sabe qual é mais interessante que a palavra vai falar que Penina ela humilhava tanto Ana mas no final que teve que ajudar Ana a ter o filho foi Penina pra vocês tem ideia que quem tá te humilhando hoje quem tá te pisando hoje quem te afronta hoje amanhã vai ter que te ajudar ou vai querer a tua ajuda de alguma forma sabe por quê porque isso se chama o mundo gira o mundo dá voltas a catraca gira e Deus muda a situação vai comentando o nome da cidade de vocês aí Vanilda mora em Pereira Barreto Maceió Alagoas Elisete Salvador Bahia Soraya Eliude Belém do Pará vai comentando aí pra mim ver Paraguaia Zaraxo Rosana Sabrina mora no do Pará vai comentando aí irmão que eu tô vendo aqui através do outro celular aqui também vai comentando aqui embaixo Maceió Darley Bruno dos Abençoe Região dos Lagos Rio de Janeiro Andresa Natal Rio Grande do Norte Josefa Josefa Maria de Fortaleza Maria Macedo de Portugal Maria Vieira Viviana Oliveira de Itu Peva São Paulo vai comentando meu povo que eu tô vendo a Renata tá se sentindo igual Emifibozete Emifibozete esquecido na terra de Lodebar vai comentando Fortaleza Renata já falei Itapema Santa Catarina Mauá São Paulo Jaqueline Carine Recife Vitória da Conquista Bahia Alvani Carine Recife Mário Souza Quem tá aqui pela primeira vez comenta aqui pra me ver também irmão Comenta aqui quem tá aqui pela primeira vez comenta a cidade de vocês deixa eu pedir de oração que eu tô vendo aqui tá Deixa eu ver aqui Canelinha São 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 Gonçalves Campo Largo Alexandra Renata de São Paulo Eu me sinto como Ana Neuza tá dizendo que se sinto como Ana da Bíblia Guarulho São Paulo Daiana João Pessoa Ivanice Ivanice Rafaela Sous Russa é na Russa mora na Russa Simone mora em Natal é Mato Grosso do Sul Recife é Carine Rafaela mora na Rússia Pintibu Paraíba acho que é Praia de Pintibu né minha primeira vez Neuza tá pela primeira vez aqui eu estou pela primeira vez pastor Elisete Benzerra que é isso tem gente de São Paulo gente vai apertando no coraçãozinho aqui embaixo vai apertando tá certo vai apertando aí no coraçãozinho deixa eu ver aqui 21 mil de comentário mesmo que pareça que é o fim Deus tá dizendo pra alguém aqui não é o fim ainda viu a luta que você está passando não é o fim tá Deus é Deus que tá cuidando da situação Deus é Deus que tá cuidando de tudo eu vejo uma reviravolta muito grande meu Deus é forte demais Jesus é forte Brasil é forte meu povo é por isso que eu digo quem te viu no prejuízo e riu vai chorar com a tua vitória tem pessoas que só vai dar conta da perda do que perdeu quando vê o peso da balança talvez alguém não te valorizou alguém te pisou mas aquela pessoa só aparecia por causa de você talvez alguém só era alguém na vida por causa de você talvez talvez literalmente alguém só era alguém porque estava do teu lado e você hoje olha pra situação da pessoa que que era alguém porque estava do teu lado e hoje você vê completamente a pessoa mais como é que se diz lá embaixo sabe o que é isso irmão é a reviravolta de Deus porque Deus não dorme não viu muitos podem ficar contra você e não acreditar em você mas de uma coisa eu tenho certeza que a justiça de Deus é pior não queira ter uma multidão do teu lado queira ter somente um Deus só queira ter só Deus sabe por que irmão porque a justiça que vem de Deus é muito maior a gente sente o peso da balança da consequência do sabe a pessoa sente irmão o peso que não é mais a mesma coisa aí vai se lembrar de você nossa quando eu tinha aquela pessoa do lado eu era alguém nossa quando aquela pessoa estava do meu lado a vida era totalmente crescida diferente sabe o que Deus vai fazer todo mundo virou as costas para você você vai crescer porque Deus está contigo e a pessoa que ficou com a multidão do lado dele ou dela só vai ter aquilo multidão mas não vai ter a presença de Deus não vai ter o crescimento de Deus a vitória de Deus eu digo como um projeto um projeto como se fosse uma firma vamos botar assim por exemplo você tem uma pessoa na sua vida e junto você tem uma firma tipo uma empresa grande quando você sai da vida dessa pessoa que aquela pessoa te humilhou te pisou te escanteou te trocou por causa de outras pessoas as pessoas ficou com os funcionários você só ficou com a firma mas ficou com detalhe com Deus você ficou com a firma com a empresa e com Deus e a pessoa ficou com os teus funcionários aonde o senhor quer chegar com isso pastor que a gente só colhe o que planta irmão entendeu talvez você está passando por isso aí agora não se preocupe com que estão se levantando para te humilhar deixa 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 falar entendeu olha para mim aqui eu quero ser profeta de Deus para tua vida essas pessoas irmão que faz o mal ao próximo vai colher nada de bom na vida pode pode ter pessoas do lado um monte de falsidade monte de fofoqueiro pode pode ter uma mesa Lucas está dizendo tu quer ter uma uma firma né pastor eu não quero ter uma firma não eu tenho uma firma tá eu tenho um restaurante porque eu não fico falando da minha vida pessoal mas graças a Deus Deus já me deu tudo meu filho é porque eu não falo aqui e não fico mostrando entendeu então graças a Deus Deus colocou pessoas boas para me dar a mão tá eu não sou apenas um pastor sou empresário e quem fez isso foi Deus tá interessante que essas pessoas que criticam se você olhar a vida dessas pessoas só Jesus escuta escuta só irmão o que eu tava falando deixa eu falar então irmãos é tem pessoas que se acham tanto pisem em você sabe tem pessoas que você até mesmo ajudava na mesma concordância sabe sabe que existe pessoas assim irmão talvez você tenha um projeto junto ou já teve um projeto junto com uma pessoa e na hora de realizar o trabalho na hora de realizar o projeto aquela pessoa que tava junto com você foi o alvo de de holoforte foi o alvo de 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 como se tivesse fazendo sozinha ou sozinho as coisas sendo que você tava fazendo junto com a pessoa eu não sei se você já passou por isso você que tá me assistindo aí dói sabe o que dói irmão dói demais você fazer por alguém um projeto uma coisa entendeu aí quando chega no projeto entendeu quando chega no projeto as pessoas tiram você de cena entendeu sendo que você fez o mesmo a mesma balança tipo financeiramente também entendeu e dói sabe por que dói porque você você fica num estado de decepção você já não quer mais se juntar com ninguém pra fazer mais projeto você quer fazer o seu próprio projeto entendeu fazer projeto com pessoas é complicado ainda mais quando envolve dinheiro quando envolve trabalho é complicado sempre vai ter pessoas irmãos que vai querer mesmo que seja sócio seu sócia sempre vai ter aquela pessoa que vai querer ser melhor do que você sendo que o trabalho é igual é junto mas sempre aquela pessoa vai querer chamar mais atenção vai querer tá mais visível vai mostrar vai querer mostrar pras pessoas que é ela a única pessoa que tá fazendo aquele negócio tá entendendo então na dúvida você não precisa de ninguém nem de sociedade com ninguém você só precisa de Deus na tua vida e tá só fazer o teu próprio projeto teu próprio crescimento teu próprio sonho tuas próprias conquistas teus próprios negócios tu não precisa de ninguém pra nada tu não precisa de um andame pra subir tu só precisa somente de uma certeza da tua capacidade e pronto e acabou xarabacandalabara suriandarabaraia daiane ferreira desabissui filha desabissui tauane desabissui mário souza desabissui daiana desabissui entendeu irmão você não precisa ser sócia de ninguém pra crescer em nada entendeu porque se a gente passar por cima de deus quem vai quem vai passar por cima de nós são essas pessoas irmão entendeu então as pessoas elas estão vivendo no mundo que elas preferem pessoas sujas botar um holoforte em pessoas sujas em pessoas que que tá na lama pessoas que que e deixa você no escanteio entendeu aprenda uma coisa a gente só vale o que tem só vai ter pessoas que só vai querer aquilo que a gente tem mas na hora do momento de fazer o mesmo projeto junto ou junta é como se você fosse como se fosse uma uma assistente ou se não uma voluntária ou um voluntário do negócio você tá entendendo o que Deus tá falando aqui Deus ele não quer unir pessoas ele quer unir propósito e se não for pra ter propósito de união de concordância cai fora porque não dá pra você daiana desabsoe josefa desabsoe claudine desabsoe lucas marques daise desabsoe andresa desabsoe renata desabsoe larissa tayane desabsoe então irmãos através de tudo isso as pessoas vão te desanimando mas eu quero dizer uma coisa pra você não deixa ninguém apagar teu brilho não tá não deixa essas pessoas sujas tirar o melhor de você dentro de você não o melhor tá dentro de você elas queriam ter um pouquinho da capacidade que você tem entendeu quando uma quando uma pessoa ela não é boa no que ela faz e e bota você no escanteio por você ser boa pelo que você faz ela se junta com pessoas muita gente aglomerada por que pastor porque pessoas assim que não tem capacidade de vencer como você elas elas precisam de pessoas entendeu elas precisam de pessoas pra ter atenção elas precisam de pessoas pra ter elogio elas precisam de ter pessoas pra pra tá ali fazendo de holofote pra tirar foto pra filmar pra fazer pra botar lá em cima sabe essas pessoas irmãos que que sobe o seu próprio ego entendeu e essas pessoas não quer você que é humilde não quer você que que dá o máximo de você mas eu sei uma pessoa que quer você uma pessoa que olha o coração de vez de olhar a aparência Deus Deus ele olha o coração enquanto muitos olham a aparência de pessoas Deus ele olha o teu coração entendeu então dê o teu melhor sorriso irmão acorde dê o teu melhor sorriso por mais que o dia não esteja bem apóstolo Anderson Henrique Deus abençoe os filhos dele gêmeos é um milagre na mão de Deus quase morreu o filho dele mas Deus ele teve um propósito não deixou dois gêmeos que estava até na incubadora né filho Deus abençoe teus filhos graças a Deus Deus não deixou morrer eu fico muito feliz tá certo e você está debaixo das minhas orações tá então irmão nunca deixe ninguém tirar a tua alegria não quando algo não der errado na vida de vocês hoje ou ontem não deu errado tem dias que acontece mesmo na nossa vida parece que o mundo desaba parece que tudo tem que dar errado parece uma coisa assim sabe parece que o dia tirou parece que o inimigo o cão tirou o dia pra infernizar sua vida não tem dias que acontece isso parece que tudo dá errado você acorda já está tudo planejado a hora o minuto o segundo o lugar o que você ia fazer o que você estava planejando já estava na sua mente de que tudo ia dar certo e quando pensa que não tudo desaba tudo dá errado tudo complica parece que parece até que foi uma maldição jogada contra a sua vida não é verdade não tem dias que acontece isso não tem dias que você planeja tudo certinho planejou tudo certo e acaba de uma hora dar tudo errado você é Deus mostrando que é Ele quem trabalha do jeito dEle tá entendendo não é que as coisas estão dando errado que as coisas vão continuar dando errado não entendeu tenha força fé e perseverança viu Litinha desabeçoe Deise desabeçoe Ana Paula desabeçoe Thaís Milena desabeçoe eu quero orar pela tua vida deixa aqui teu pedido de oração você que quer oração que eu vou estar orando nessa madrugada já é meia noite né então vou ter que orar hoje de 2 horas da madrugada já é meia noite eu oro de meia noite então vou orar de madrugada pela sua vida aperta no coração aqui tá certo aperta nesse coração aqui irmão porque estão atacando a life aqui aperta quem tem amor a Deus quem sentiu Deus falando nessa life aperta no coração dessa life amém escute eu sei que é difícil eu sei que é difícil a gente se permanecer forte ninguém é forte escute só você não é forte saiba disso tá há momentos de chorar mesmo tá ali tá vou falar uma palavra de Deus pro seu coração viu peraí viu há momentos que a gente vai desabar mesmo há momentos que a gente vai chorar mesmo há momentos irmãos que a gente cai em si né por causa das lutas decepção e às vezes a gente fala com Deus fala com Deus assim Deus eu não quero viver essa vida Deus eu não quero isso pra mim Deus eu não quero viver essa situação e às vezes você desaba porque nem todo tempo você é forte e não se julgue por não ser não fique se fragilizando uma pessoa fraca uma pessoa que não tem força uma pessoa que ah essa mulher já tá chorando ei não liga não a palavra de Deus vai falar que há tempo pra sorrir mas há tempo pra chorar há tempo pra abraçar mas há tempo de se afastar de abraço é em Eclesiastes que fala isso a palavra de Deus vai falar é em Eclesiastes há tempo de sorrir mas há tempo de chorar há tempo de abraçar há tempo de se afastar de abraço entendeu há um tempo determinado para todas as coisas há um tempo de lutar mas há um tempo de recuar entendeu então escute aqui ó escute eu não sei como é que você tá nessa noite não sei se você tá ferida se você tá machucada se você tá machucado mas não há certeza eu te digo dias melhores virão pra tua vida saiba disso viu não desanima não dias melhores virão pra tua vida e você vai ver que Deus vai te recompensar por tudo isso que você tá passando hoje você não entende mas amanhã você vai entender que é propósito de Deus quantas das vezes você já tentou ir embora dessa casa quantas das vezes você já tentou ir embora desse lugar quantas das vezes você já o inimigo botou uma opressão tão grande na tua vida e você já pensou em largar tudo desistir de tudo mas Deus sempre te dá força antes da noite chegar Deus sempre ele te dá força quando as pessoas viram as costas pra você Deus sempre te dá força porque ele é o único que te ama ele é o único que vai te amar para sempre então se você não pode escute pessoas não vão resolver teu problema não pessoas não vão resolver a tua situação a qual você tá passando na tua vida não quem vai resolver é Deus talvez Deus permita Deus permite várias pessoas nem ajudar Deus permite até o de longe não dá nada Deus permite até quem tá nos devendo pra não pagar sabe por quê? porque ele não surpreende com algo melhor entendeu? eu não sei porque Deus tá falando aqui pra mim mas eu tô quase chorando aqui porque eu tô vendo alguém chorando do outro lado dessa tela eu tô sentindo a dor de alguém que tá aqui do outro lado chorando agora Deus tá falando com alguém aqui eu vejo alguém ferido aqui alguém machucado aqui muito machucado Deus tá me mostrando Deus tá me mostrando uma mulher que ela tá muito machucada ela tá muito ferida ela tá machucada de uma tão maneira que ela já até pensou em ter a própria vida dela lembra mas eu vejo Deus levantando essa mulher de uma tal maneira de uma coisa tão extraordinária de uma coisa tão sublime tão grande tão meu Deus meu Deus é forte Deus vai tirar uma mulher do chão hoje aqui porque Deus tá vendo o que tu tá passando aí nesse lugar Deus tem visto quanto tu tem chorado aí mulher Deus tem visto a rejeição até dos filhos eu vejo uma mulher aqui tão machucada eu vejo a rejeição dos próprios filhos dela a rejeição que te fizeram Deus vai marcar um encontro contigo de exaltação na tua vida você não tá só você não está só Deus manda dizer que tá chegando socorro tá chegando um socorro do céu pra tua vida Deus tem visto a noite mal dormida que tu tem passado Deus tem visto quantas das vezes tu tem pensado em desistir mas tem lutado mesmo ferida mesmo machucada tu tem se permanecido aí nesse lugar intacta mas pastor a rejeição pode ser de filho Deus tem visto a rejeição de outras pessoas não precisa nem ser de filho a rejeição de outras pessoas que você confiava a rejeição de pessoas que você ajudou é a pior coisa mas isso tá te ensinando tanto Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui o que tão fazendo contigo isso tá te ensinando tanto a ficar forte o que tão tão fazendo de tudo pra jogar teu nome na lama tão tentando acabar com você tão tentando mas não vão conseguir literalmente não Deus tá dizendo pra alguém aqui quem tá te devendo vai te pagar até o último se não te pagar de um jeito vai pagar de outro porque Deus tá prestando conta com aquilo que é teu eu vejo uma pessoa aqui que tá devendo alguém que tá nessa life aqui eu vejo uma mulher perreada e precisando e alguém que tá lhe devendo Deus manda dizer pra você não se preocupe alguém que te deve vai te pagar eu vejo Deus marcando encontro a pessoa até não quer te responder você procura até a pessoa e a pessoa não tá nem aí parece que some mas Deus tá dizendo se preocupe não quem vai marcar o encontro sou eu viu Deus tá marcando o encontro quem tá devendo a você quem tá lhe devendo vai pagar quero botar um louvor aqui eu nunca boto esse louvor não mas quero botar esse louvor é madrugada já né meia-noite e quarenta finalizar a live daqui a pouco viu viu chorou de imperdida ele é um filho que era tanto que sonhava eu quero orar quero orar vamos orar deixa teu apelido de oração aí deixa teu apelido de oração aí embaixo tô arrepiado aqui eu tô sentindo a presença de Deus geralmente é assim e me nota nossa esperança o livro deu pra todas nossas erras o importante é que ele viu ele viu quando você chamou de madrugada como a porta do seu quarto trancada chorando o grito preso no profundo da alma ele te vê quando todos dão as costas pra você e depois de um tempo fica sem entender o porquê porque você ainda sorri é porque Deus te viu lá mande ologor e adaraia Deus tá te vendo enquanto ninguém tá te vendo Deus tá te vendo enquanto muito só vê você sofrendo Deus tá dizendo eu tô te vendo agora a chúria viu ninguém tá vendo mas eu tô vendo Deus manda dizer ninguém tá vendo mas Deus tá vendo o que você tá passando e te prepara igual Ana Deus vai te levantar pelos seus irmãos que ele entende tanta afeição você não viu alamante alamante ologor e amanara barachai ninguém viu pelos meus irmãos Deus tá vendo Deus tá vendo de madrugada com a porta porque Deus te viu porque Deus te viu Deus te viu meu Deus meu Deus meu Deus eu tô sentindo a presença irmão de Deus aqui tô arrepiado eu tô sentindo a presença eu tô sentindo a presença eu tô sentindo a presença ninguém vê mas Deus vê tudo viu Deus tá vendo o teu choro eu quero que vocês sintam o que nós sentimos ao sair das flores eu quero que a glória e mesmo as escute ó pra você eu sei o que é ter vontade de ficar sozinho né entrar num quarto e não ter forças nem para poder chorar eu sei viu eu sei o que é chamar teu nome se sentir por dentro um vazio eu já quis até fugir mas tive que enfrentar Deus tá falando aqui só pra chorar já me vi perdido sem nenhum amigo pra poder você tá assim hoje né já travou garra dentro de sem ninguém notar já te ferir em lutas que tu foi obrigado a entrar mas no meio dessa aflição Deus manda dizer pra você hoje nessa noite dessa madrugada sabe o que ele diz pra você que vai valer a pena vai valer a pena a luta vai valer a pena minha amiga missionária Deus abençoe Renale da Carvalho é uma benção viu Renale da Carvalho é uma benção eu amo a vida dela já cantou junto comigo é benção essa mulher dar o seu dilema não fique firme não tema porque vai valer a pena descanse no Senhor descanse em Deus porque Deus vai mudar a tua situação ó você já quis até fugir mas teve que enfrentar já quis ir pra longe só para chorar já se viu perdida e sem nenhuma amiga pra poder desabafar né sem ninguém notar é como você tá hoje ó olha o que Deus manda dizer vai valer a pena vai valer a pena o segredo é o segredo é prosseguir Jerusalém é logo ali fique firme não tema vai valer a pena Deus manda dizer Deus manda dizer pra você que vai valer a pena o que você tá passando viu fica firme não tema porque Deus é contigo ó diz o Senhor você não tema estou contigo está sólido porque Deus tem a coragem força ânimo vai valer a pena vai valer a pena cada jejum cada oração cada noite uma dormida você vai voltar a sonhar você vai ver que os projetos que ele determinou pra tua vida todos eles vão ser concretizados vai valer a pena ele manda te dizer nessa hora vai valer a pena descanse suspegue respeite acredite vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena o segredo é prosseguir Jerusalém é logo ali fique firme não tema vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena eu vim mudar o seu dilema fique firme não tema porque vai valer a pena vai valer a pena vai valer a pena o segredo é prosseguir mesmo também é logo ali fique firme não tema vai valer a pena vai valer a pena eu vim mudar o seu dilema fique firme não tema mas o que dá é valer a pena vai valer a pena querendo o diabo não, viu? o diabo pode, pode, pode fazer de tudo pra te parar mas vai valer a pena vai valer a pena não desistir vai valer a pena persistir vai valer a pena você confiar e acreditar em você mesma vai valer a pena você não abaixar essa cabeça pra essa luta vai valer a pena lutar porque muitas das vezes a vontade de parar vai valer a pena isso aí Deus tá dizendo pra você continua no silêncio continua lutando continua em oração continua pelejando porque no final dessa guerra com a você tá enfrentando literalmente falando mesmo vai valer a pena tu crê? vai valer a pena pra glória de Deus essa missionária de Deus muitos julgam ela Renale da Carvalho lá da Paraíba né mas eu eu conheci ela pessoalmente ela é uma bênção de Deus humilde tá irmãos ela é humilde ela é vaso de Deus Renale da Carvalho eu gosto dela entendeu então quando eu gosto eu gosto mesmo entendeu ela é bênção de Deus e ela é lá da Paraíba lá de onde eu nasci tá certo ela faz o projeto na rua ajuda moradores de rua eu admiro muito o trabalho dela independente de se ela usa maquiagem seja lá o que for isso aí é com ela e Deus irmão a gente não devemos julgar não devemos ter mais atitude de ajudar o próximo do que tá com a atitude de tá julgando a vida dos outros é isso que a gente tem que fazer Deus quer voluntários Deus não quer apontadores e julgadores da vida de ninguém e lembrando que Deus só usa quem as pessoas não querem dar nada irmão ore pela vida do meu tio que está na UTI peraí tio que está na UTI o nome dele é Jackson vou anotar o nome dele agora no caderno viu peraí qual o nome dele Jackson Santos né tá na UTI é Jackson Santos Maia tá na UTI é Rayane botei é Maia né tem Maia no final aí ó botei viu filho ó Jaqueline a missionária renal é benção é benção é benção é benção pura ela é humilde mesmo entendeu ela é aquela pessoa mesmo ela é benção então irmão fiquem na paz de Deus tá Deus abençoe vocês pra quem não me segue aqui no Facebook irmão a José Carlos Fogo Puro tá Facebook José Carlos Fogo Puro Instagram e Tik Tok é igual só você pesquisar no Instagram e Tik Tok José Carlos Fogo Puro vocês acham canal do Youtube também José Carlos Fogo Puro tá certo tudo é José Carlos Fogo Puro tá meu povo Deus abençoe vocês tá fiquem na paz a irmã tá pedindo o filho dela tá no presídio peraí pastor ore pro meu filho José Júnior está no presídio meu Deus tá doendo muito peraí o nome dele é José Júnior não é ou é dois filhos assim meu filho tu botou é José Júnior ele tá no presídio né pronto